percebia-se que o seu ministério de abnegação e anonimato, de constante dedicação ao bem de todos, fizera granjear, além do respeito natural e da afeição de que desfrutava, os títulos de enobrecimento pessoal com que se depurava, aclimatando-se desde logo, enquanto no corpo físico, aos empreendimentos transcendentes na outra esfera da vida, informado a respeito da história do clã em resgate e interessado em colher apontamentos para o meu próprio esclarecimento. Acompanhava de perto os últimos sucessos, a partir de quando Dona Adelaide recorreram aos servidores do Francisco Xavier, passando, a meu turno, a integrar a equipe do Venerando Natercio, no destrinçar das malhas e injunções obsessivas, em toda a multiplicidade que constringia aqueles espíritos em graves delitos morais. Acompanhava, interessado, os preparativos de incursão profunda ao passado das personagens, com a sua consequente mobilização de recursos para a harmonização dos desafetos. Conhecendo Epifânia graças aos seus créditos, que mereciam referências confortadoras em nossa esfera de ação, estagiávamos naquele pouso de atendimento de emergência, adestrando-nos para adquirir experiências que nos pudessem valer no futuro e serem aplicadas em favor de outros necessitados, quanto a mim próprio. Oportunamente utilizávamos os seus recursos psicofônicos e tornávamos-nos bons amigos, ligados pelo mesmo ideal de serviço. Enquanto jornadeávamos na Terra, sempre nos afeiçoávamos ao socorro desobsessivo, estudando do lado de lá os efeitos perniciosos da indução obsessiva nas organizações física e mental dos pacientes que, não atendidos em tempo, passavam a sofrer o efeito de destrambelhos de vara ordem, resultantes de lesões nos órgãos delicados, encarregados do mundo psíquico. Noutras vezes, acompanhava o acelerado progresso de enfermidades físicas que não encontravam as defesas orgânicas em campo de resistência, em razão do depauperamento e desgaste impostos por vampizações exauríveis que roubavam o tônus dos obsessos, a padecerem, simultaneamente, pela invasão de micro-organismos perniciosos à saúde. Não nos fora difícil prosseguir os estudos e observações dessa virose de larga expressão, que é a parasitose espiritual de caráter obsessivo, nos múltiplos aspectos em que se apresenta. O caso Rafael Lisandra chamará-nos a atenção pelo intricado da insidiosa ranceníase, simultanea à obsessão. Na tercio, ulteriormente, nos explicara que os impositivos kármicos de ambos consórcios do problema insculpiram nos seus perispíritos as matrizes para o desenvolvimento e a cultura do mal de Rancém, que eclodiu em momento próprio como compulsória expiatória, cuja liberação lograriam ou não, de acordo com o comportamento moral e espiritual que se impusessem. Outro sim, a pressão obsessiva pela vinculação direta com alguns dos antigos desafetos lhes subtraíram forças e resistências orgânicas, fazendo a maquinaria física sucumbir à virulência do bacilo, quando saído da incubação, Lisandra, sob a técnica fluidoterapica de Cândido, conseguir apressar a cura clínica, em face, também, da assistência médica especializada e, simultaneamente, como concessão às interferências de Dona Adelaide, que sabia não poder aquele débil espírito atravessar com êxito a jornada, quando o processo mental adicionasse maior soma de desequilíbrios à sua torturada existência, em razão de tais esforços conjugados, fora-lhe atenuado o karma, em procedimento de misericórdia, que a invigilância da jovem auto-obsidiada por pouco não interrompera com inimaginável agravamento para si mesma. Já o Sr. Rafael, cuja soma de deslizes morais e comprometimentos espirituais se fazia maior, não conseguira receber liberação da enfermidade que o lapidava, não obstante o programa de renovação íntima que horas se impunha. Não conseguira que o amor lhe cobrisse a multidão dos pecados, por serem débeis os lucilares do sentimento nobre de sua alma que saía das furnas do egoísmo, recém atraída para o sol da solidariedade. De starte, aquela operação se destinava ao exame das vinculações geratrizes das obsessões. O problema direto do Sr. Rafael fora estudado e atendido na primeira parte da reunião especializada. Prosseguindo o mister, seria Lisandra a merecer maior cota de atenções. No momento próprio, quando todos se encontravam a postos, Nater se procedeu a rápidas informações sobre o que se ia realizar, rogando a constante responsabilidade dos presentes, após o que orou, humilde, Senhor dos sofredores, não fosse a certeza da Tua misericórdia e não nos atreveríamos a apresentar-nos para o serviço fraternal de solidariedade com os nossos irmãos colhidos pelos galhaos dos sofrimentos. A semelhança deles, carregamos extenuantes aflições e sofremos dores sem nomes. No entanto, confiados no Teu amor, apresentamo-nos para Contigo ajudá-los, confiando na Tua providencial sabedoria. Incipientes que somos, adestra-nos para melhor servir. Inquietos como nos encontramos, acalma-nos a fim de auxiliar com segurança. Displicentes como nos apresentamos, corrija-nos de modo a equilibrarmos as forças para a realização do bem operante. Reconhecemos não ser fácil para nós, que ainda nos comprazemos nos desvios dos deveres, proceder com acerto. Sob Tua diretriz, porém, confiamos acertar e insistir até o êxito final. Discípulos e aprendizes que Te amamos, não possuímos firmeza para libertar-nos de nós mesmos. Entretanto, Contigo, nada nos deterá. Neste momento, Senhor, Se conosco e guia nossa timidez perante o dever maior, escudando-nos do mal que tema por demorar em nós, exceto quem age e ama a dor dos nossos irmãos através de nós. Quando silenciou, todos nos encontrávamos orvalhados pelas lágrimas de confiança e consolo. Na terça acercou-se de Hermínio Lopes, que acompanhava os preparativos da reunião sem compreender o que ocorria, embora lúcido, e falou-lhe com medice e energia. Apresentamo-nos para ajudar-te. No entanto, pretendemos auxiliar também os que se acompliciaram para a Tua desdita. Não somos partidários de uns em detrimento de outros. Antes procuramos ser amigos, irmãos de todos que nos encontramos vinculados pelos liames amorosos de nosso Pai. Sou, porém, a vítima, interrompeu, furioso, o doente espiritual. Não nos credencemos a julgar, candidatamo-nos a servir. Portanto, conscientiza-te, irmão e amigo, de que os teus movimentos e atitudes estarão controlados por atentos enfermeiros da nossa organização. Vem comigo! A entidade infeliz possui um aspecto constrangedor. A face espatibular apresentava-se desfigurada, horrenda. Falava com arrogância e desprezo, destilando o ódio mortal. Simultaneamente, atendendo a instrução do mentor, dois enfermeiros espirituais acercaram-se do Sr. Rafael e aplicaram-lhe recursos magnéticos por meio de passes, despertando-o para o momento. Com vagar, deu-se conta do lugar em que se encontrava, saudando Cândido com real alegria e defrontando o Dr. Armando Passos, igualmente lúcido. Anete, Anete, miserável, por que me deixaste morrer? Anete, Lisandra despertou em sobressalto. Encarando, apavorada, o interlocutor, pôs-se a tremer, enquanto lhe avançava na sua direção. Reciando ser agredida, estridulou num grito e tombou vencida por uma convulsão epiléptica violenta. Os assessores auxiliaram-na com energias calmantes, enquanto ela babuciava em estertores. Hermínio, deixa-me, tu morreste, larga-me, infeliz. O atormentado espírito, vendo-a debater-se, pôs-se a gargalhar, chocante, verrumando-a com verbetes depreciativos e agredindo-a verbalmente. A custo Lisandra se recompôs e foi novamente acomodada. Substituindo-lhe a expressão de mórbido terror, transfigurou-se. Ato contínuo, Hermínio López, exprobrando-a, asseverava. Descobri-te e não te deixarei, enquanto não seco e a fonte do meu ódio, fazendo-te verter lágrimas de fogo com que me acalmarei, vendo-te arder. Não me fugirás mais. Não sou culpada. Sim, tu és desgraçada. Eu odeio também. Ele, no entanto, estava no seu papel de marido traído. Tu, não, pois que me dizias amar. Eu te amava. E mataste-me para preservar a honra que não possuías. Esperei tua intervenção que nunca me chegou, desgraçada. Não te acerques de mim. Eu te temo. Disseste que me amavas. Eis o monstro a que ficou reduzido, pelo teu amor, o homem que eu fui. Não sou culpada. É ele, Georges, o responsável. Juro-te, por Deus. Nesse momento, o senhor Rafael, que se estupidificara ante a cena dolorosa, redarguiu. Georges, quem me chama? Levantou-se com dificuldade e se aproximou dos contendentes. Sou Georges, o senhor de Dax. Bem o sabemos, infame e cruel destruidor. E sabes quem sou? Não me recordo. Pergunta a tua sorte e da companheira de crimes. Pergunta. Anne. Anete, exclamou com emoção. Não me toques ou eu enlouqueço. Revidou a moça semi-idiotizada pelo pavor. Basta-me a tua lepra. Lepra. Sim, tu me contaminaste e agora mais te odeio. Vejam os pombinhos, os burgueses de Dax, elogiando-se traço chicano Hermínio. Aqui não é lugar para cenas de amor. Diz-lhe quem sou. É Hermínio Lopes, a quem mataste e o meu amante. Recordas. As três entidades drenavam as excruciantes perturbações que sofriam, como se estivessem em um cenário dantesco. Transfiguradas, exteriorizavam-se através de gestos algo burlescos e, pela ideoplastia, reviviam os acontecimentos, revestindo-se dos trágios que usavam no dia trágico. Lembro-me, sim, de ti, o espanhol que se atreveu macular minha honra. Ora, quem fala em honra? O falcão, que despedaçou vítimas inocentes e se locupletou, depois, na pele de chacal, com os restos que encontrou abandono, imundo, por isso és leproso. Matei-te uma vez e matá-te-ei novamente. Não agora. Sou quem tem as chances, porquanto eu estou morto. Recordas? Quando saí de Roncesvales, minha aldeia, na província de Navarra, jamais supus ser colhido por uma desgraça tal. Eu era jovem sonhador. Também ignóbil sedutor. Não é verdade. Fui seduzido por ela e não era o primeiro. Tu que não sabias, por que vivias a perseguir moçolas aldeãs estúpidas, enquanto ela, cansada de ti dos anos, também se refugiava em braços jovens. Nega, Anete, por que fazê-lo agora, que somos todos iguais, desventurados. Antes dele houve outros, sim, cita ao menos um, para que eu tenha dimensão da tua desonra. Imagine-se quem fala em desonra. Deixavas-me nas termos ou no chatô supondo-me de aço, abandonada, enquanto exploravas o povo e destroçavas dignidades. Claro que me vinguei de ti deles, os sujos aldeãs que eu desprezava, exigindo de ti a mais odienta perseguição contra eles, por sabê-los me detestarem. Conheciam minhas fraquezas morais, já que nenhum amante possui valor para manter segredos, ainda mais quando serve a uma mulher de classe superior. Exibem-se nas tascas e nos estábulos. Sob vingar-me ao menos desse relis espanhol desprezível, a quem matamos juntos, e de Rondeleite, nosso cavalarizo. Que sucedeu? Matei-o. Não foi suicídio. Assassinei-o com veneno. Rose, minha camareira fiel, contou-me que o infame se gabava entre os servos abjetos. Silenciei e aguardei. Numa das vezes em que viajaste a Biarrites, consertei com ele um encontro noturno na terma de nossa propriedade e o induzi a ingerir uma taça de vinho, a drede envenenado. Quando o vi morrer, calmamente arrastei-o até o rio e empurrei-o pela ribanceira águas do Ador, retornando ao castelo e ao silêncio. Enquanto Anete narrava, ressumando as torpes paixões, Gilberto, semi-lúcido, pôs-se a balbuciar. Tormalete? Rondeleite? Sim, eu sou Jean-Marie de Rondeleite. Nathécio aproximou-se e, procurando tranquilizar o jovem, balbuciou. Mantenha-se calmo. Pense em Jesus e confie com tranquilidade. Dona Artemis tinha o semblante assinalado por infinita, pungente amargura, no que era acompanhada por Hermelinda. Não desfaleçam, filhas socorreu-as, prestimoso, o mentor da tarefa. Muitas vezes faz-se necessário pulsar o abscesso, fazê-lo drenar, ceifar as carnes apodrecidas, a fim de auxiliar na cicatrização. Confiemos. Tudo está sob controle e interferiremos no momento próprio. Continuando, Anete argumentou, irresponsável. Alguém notou-lhe a falta. Ao ser encontrado morto, atribuíram a embriaguez, que o arrojara no rio, como ninguém se interessasse por ele. E por que permitiste a morte desse asqueroso Hermínio? Ora, seria minha pela vida dele. Tu não me perdoarias, e eu não suportaria a chacota dos servos e do povo, àquela altura da minha vida. Se ao menos eu fora jovem, demais, eu já me cansava das tuas carícias e exploração. Cansavas? Interrogou Hermínio. Não te acerques de mim, inditoso, pois eu te direi. Voltou-se para Georges, baldoando, o espanhol. Sempre que saias ou quando viajavas, por alguns meses, era obrigado a substituir-te, a instâncias dela. A princípio pensei nas vantagens, depois quase amei. E por que não te evadiste da situação, quando surpreendi? Contava com ela e por isso a odeio sem remissão. Houve um grande silêncio. Os litigantes, momentaneamente zauridos e surpresos entre si pelo desvelar de conceitos que ignoravam, refaziam-se para prosseguir a peleja. Ouviu-se, então, a palavra do instrutor, calmo. Repassemos os acontecimentos daquela noite, em ordem, sem interrupções. Recordem, ordenou com a autoridade na voz. Uma tela transparente, de substância evanescente, em estado de condensação, a drede colocada em lugar de destaque, recebendo o influxo mental dos interessados, na tragédia em debate, passou a registrar as cenas. Via-se uma ampla alcova, ao catifada, onde se encontravam Anette e Hermínio. Alguém bate a porta e estes se assustam. Sem nada a falar, Anette aponta-lhe o imenso armário de roupas, ao fundo da recâmara. De um salto, o jovem se atira dentro da peça e encerra-se. A senhora aproxima-se da porta, destrava os ferrolhos e abre-a, aparentando surpresa, ocultando emoções. Retornei antes. Por que a demora em abrir-me a porta? Interrogo recém-chegado, com mau humor. Estava recostada. Ela responde, hóstio. Ele se dirige ao roupeiro para guardar a valise que carrega. Antes de alcançá-lo, estampando o pavor no semblante lívido, Anette se interpõe entre o esposo e o móvel, pedindo, com dificuldade, dá-me a maleta. Eu a guardarei. Não. Não posso abrir o armário? Ele interroga, enrubecendo. Por que não posso eu mesmo guardar os meus objetos? Qual a razão deste súbito zelo por mim? Ela não responde, enquanto o esposo segura o trinco da porta e dispõe-se a abri-la. Não prossigas, adverte o Anette, congestionada, olhos fora das órbitas. Se o fizeres te arrependerás. As cenas são vivas, traduzindo as emoções das personagens, em cores expressivas. Georges recua. O rosto está deformado, as abas das narinas arfam, sob a respiração ofegante, diz rítmica. Por que não posso abrir o móvel? Indaga outra vez, tentando colocar calma na voz. Não quero. Responde a esposa, sicamente. Muito bem, atenderei. Há alguém dentro do roupeiro? Não senhor. Jura. Por Deus e pela Santa Bíblia. Acredito. Numa atitude fria, fatal, grita pela camareira. Quando esta se aproxima, fala, enérgico. Traga-me os pedreiros do castelo, agora. É noite, senhor. Não sou cego. Desejo-os agora e não discuta. A serva afasta-se, para retornar à acompanhada de dois homens, aos quais ordena. Desejo que me ergam uma parede aqui, à frente desta peça, agora. Comece já. Eu espero aqui mesmo. O movimento se reativa no castelo silencioso, sepulcral, enquanto, noite é dentro, vai sendo erguida a parede e túmulo até o teto, ante o esgaziado olhar de Anete, imudecida, sentada ao lado do esposo, frio, pela alva. Quando o trabalho funesto é concluído, ele desacerva. Durante os próximos dias, eu e minha esposa não sairemos deste quarto, fazendo as refeições aqui mesmo. Estamos ambos indispostos. Anete grita e blasfema, descontrola-se, enquanto lhe assevera. Não vejo razão para desespero, querida. Eu já detestava o móvel. Compraremos outro e o substituremos. As cenas esmaecem, diluem-se. Hermínio, estorcegando, como se reexperimentasse a antiga lenta agonia, estrugiu em desespero. Vem, sou inocente. A maldita acompanhou o meu perecer sem uma palavra. Como não a maldiçoarei para sempre. Esta é minha hora de vingança. Enganaste, irmão e amigo, interrompeu-na Tércio, vigilante. É claro que ninguém poderia fazer-te o que sofreste, menos eles. Inocente, porém, não o és. Embora não fossem retratados os teus pensamentos, nos cenários que vimos, pude acompanhar-te às lembranças. Não te defendeste, em razão de outro fator, possivelmente aguardando que um net te salvasse. Traer um grão senhor era condenar-se à morte e tu sabias. Além disso, receavas por um crime que praticaste em Roncesvalles, quando ceifaste a vida de uma donzela da tua aldeia, que te recusou licenciosidade. Esta, sim, a razão por que emigraste para Dax, posso acompanhar-te à fuga pelos Piraneus, atravessando o desfiladeiro de Puerto Ibaneta, tentando vencer os escassos oito quilômetros que te facultavam entrar em terras de França, que fizeste da tua vítima, para atrever-te a falar em inocência, propondo-te justiça com as próprias mãos. Traço não me recordeis essa loucura, suplicou, em pronto, a recordação dela me infelicitou por algum tempo, depois, depois te impuseste a vilania de justiceiro, concluiu o mentor, calmamente, com que direito, se através daquela circunstância foste o justiçado, ou vesses perdoado de pronto e outra seria a tua situação, os teus algozes não estão impunes e não ficarão esquecidos, a tua semelhança, expungirão lentamente, sorvendo toda a amargura que a ti e a outros impuseram, irresponsáveis, entrega-os a Deus e a Deus te entrega, também, ajudar-te-emos a sair da situação em que te encontras e na qual sofres sem consolo, aproveita-da e vá da oportunidade feliz ou se dobrarão os séculos de desditas sobre as tuas desgraças atuais, cada vez mais dilaceradoras, até que sejas recambiado a reencarnação compulsória, estacionando, agora, no mal, o teu amanhã já começa, e o que foi interrompido prosseguirá em outras condições abençoadas, não dilates a própria dor, penso em ti me apiado deles, os teus atônitos justiçadores do passado, que a si mesmos se impuseram tão rudes penas, traço os outros, as outras vítimas, interrogou, produzindo compaixão, quem as vingará, a consciência dos culpados, além disso, o problema não é teu, ajuda-me, atordo-me-me, socorre-me, porque eu sofro no inferno que não cessa, dorme, filho de Deus, dorme, meu irmão, dorme, Lisandra e o senhor Rafael, que guardavam a aparência ideoplástica de Anette e George, não conseguiram aprender as instruções, o diálogo do mentor com o desafortunado Hermínio Lopes, aturdidos, viram o benfeitor acercar-se e demonstraram receio, deixai-nos, sois o anjo celeste no dia do juízo final, de maneira alguma, sou vosso irmão de lutas e provas, tentando ascensão com Jesus Cristo, teme o erro e fugir das paixões perniciosas, não da consciência do bem, dia novo começará para vós ambos, muita use, ainda, pelo caminho a recolher, porém lusem as oportunidades de ascensão, convidativas, adiante, esperando, chamando por vós, agora, repousai e esqueci o que é que se passou, aplicou-lhes energias, anestesiantes, lentamente, enquanto os dois espíritos com sócios no matrimônio, no crime, na redenção, adormeceram, dona Adelaide acolheu a neta, enquanto Cândido e Genésio, prestimoso estagiário desencarnado, que se encontrava a serviço, na instituição, tomaram o senhor Rafael aos seus cuidados, chamando o doutor Armando Passos, este e o mentor se acercaram de Lisandra, que retomara a forma atual, consoante ocorrera com o genitor, e, apontando o encéfalo da paciente, ao vitro, apesar de havermos separado Hermínio, que rumará noutra trilha, a partir deste momento passaremos a remover os frucos da obsessão, imantados ao perispírito de Lisandra, considerando-se, porém, as próprias fixações advindas do inconsciente, em razão dos débitos que ocultou, a psicose maníaco-depressiva exigirá tratamento especializado, em casa de saúde própria, além do mais, é imperioso termos em vista que a constante, demorada indução hipnótica exercida por Hermínio contra ela, a intoxiação produzida pelos seus fluidos deletérios, a quase simbiose psíquica, perturbaram o equilíbrio da delicada tecelagem mental, o internamento para uma terapêutica própria faz-se inadiável, não aguardemos mais tempo, o esculápio, que não ocultava o júbilo, concordou plenamente, convocando os membros desencarnados da equipe dos socorros aos participantes da experiência educativa, procedentes do plano físico, administraram-lhes pásseis e sugeriram-lhes o ouvido, a fim de que as lembranças não os perturbassem nas aquisições da luta humana, a que estavam submetidos, por fim, em comovedora oração, que na terça o proferiu em reconhecimento ao médico divino, encerrou-se o ministério do auxílio, todos foram reconduzidos aos seus penates a pouco e pouco, o horizonte bordava-se de manchas com luz e sombras em cambiantes variados, as tarefas prosseguiriam com Jesus. 23. Terapia desobsessiva. Logo após os socorros ministrados ao espírito Hermínio López, durante a psicoterapia que já nos referimos, foram tomadas do nosso lado providências especiais junto à Lisandra, a fim de auxiliá-la no processo depurador. Em virtude da problemática íntima, decorrente do traje e as leis em que incidiram no passado, levianamente, não apenas Hermínio lhe constituía comensal junto à vitalidade fisiopsíquica de que se nutria, inconscientemente. Com os centros da emotividade seriamente desconectados e com os registros da memória inconsciente em desgoverno, facilitaram o desequilíbrio, a aquiescência às interferências espirituais negativas, ao comando direto dos adversários desencarnados que a exploravam. Com a imantação psíquica defluente do processo obsessivo de longo curso, a vampirização espiritual se desenvolvia, dominadora, minando-lhe as defesas mentais e orgânicas, numa problemática destrutiva, com que a vingança dos enfermos espirituais se desforçava dos padecimentos sofridos, sem se dar em conta do prejuízo próprio, em face da agressão injustificável, porquanto a ninguém, sob pretexto algum, a licitação maléfica, obsidiando Lisandra, passavam, também, a depender dos seus fluidos, que lhes eram tonificadores, a fim de prosseguirem fluindo as sensações do tônus físico. Como lhe diminuíssem as resistências, o grupo infeliz responsável pela parasitose espiritual passar a lutar entre si, disputando, na simbiose obsessiva, as fracas e escassas reservas de energias da paciente desequilibrada, de procedência moral inferior, mancomunaram-se inicialmente para a agressão em que se empenhavam, percebendo-se defraudados, em razão da predominância de Hermínio, passaram a disputa entre si, rancorosos e prepotentes, estabelecendo no campo mental do jovem verdadeiro sítio de mal-sinada batalha, nos processos obsessivos graves, os perturbadores, que se comprasem na desdita, com o tempo se jogulam em vampirização odienta, na qual absorvem alimento em que sustentam as débeis forças em alucinado desalinho. Dessa forma, a vítima se lhes transforma em fonte de vitalidade, de que não se conseguem apatar com facilidade. Em qualquer alienação obsessiva, não se podem ouvidar os que morejam nos domínios terapêuticos, das necessidades em que se debatem os perseguidores. Espíritos enfermos são nossos irmãos da retaguarda ascensional, que aguardam o socorro da nossa benevolência e elucidação evangélica, a fim de que se refaçam interiormente, mudando os centros de interesse pessoal para outras direções. Afastá-los, pura e simplesmente, sem os orientar e os socorrer cristãmente, redundaria em fracasso da empresa, em considerando que a luz da caridade e o pão do amor devem ser destinados a todos, encarnados ou não. Também não se pode esquecer que o verdugo, frio e calculista, assim se encontra porque foi construído pela pusilanimidade, pela imprevidência da sua atual presa, quando em situação diversa, nos idos do pretérito, amor e caridade, portanto, sempre como cimentos divinos para alicerçamento das bases, na edificação espiritual e moral que se tem em vista. A obsessão, mesmo em se apresentando com as características primeiras, na sua feição mais simples, revela uma anterioridade causal, possuindo raízes que não podem ser erradicadas com facilidade, sem que se reportem os esforços às suas matrizes legítimas. A terapia desobsessiva sempre assumir vulto e exige responsabilidades, impondo regras indispensáveis para o êxito. Em face de tal injunção, é de todo conveniente que se estabeleçam intercâmbios com os mentores espirituais, antes de se aprofundarem os interessados nos mecanismos da técnica saneadora. Naturalmente, mediante a evangelização do paciente, fator preponderante para qualquer empreendimento socorrista, a oração conjunta e o ministério fluido terápico pelo passe podem se conseguir resultados opinos. Não geralmente, porém, sem o labor iluminativo do parasito espiritual, removem-se apenas os efeitos, porque a entidade, ligada por sutis processos de sintonia psíquica, resultantes da afinidade de hábitos, das vibrações viciosas, dos costumes transatos, sempre retorna, atraída poderosamente pelo vórtice psíquico a que se manta, no impositivo da regularização dos débitos. Nesse sentido, a mudança de fixação mental da vítima, transformada em algoz, resolvendo-se a esquecer e perdoar a ofensa, libera-se do propósito nefando, embora o devedor somente se acima ao sofrimento que se impôs, quando cresce em valores morais, nas conquistas íntimas pelo bem desenvolvido ou pela dor bem suportada em outras atividades. Consideremos, ainda, que, nos processos obsessivos, entidades irresponsáveis, não vinculadas ao obsesso, se permitem atrair pela turbulência da alienação que os desperta, passando a engrossar a fileira dos perturbadores. Logo se iniciam os labores socorristas, na técnica desobsessiva, os ociosos não comprometidos diretamente com o paciente são afastados, demandando outras zonas e buscando outros insensatos com os quais se afinam, naturalmente. No caso em tela, cessada a doutrinação e posterior deslocamento de Hermínio López, mais diretamente envolvido na tecedura do destino de Lisandra, o irmão Nater se convidou-nos a uma cuidadosa observação das zonas cerebrais da paciente invadidas pelos fluidos perniciosos que lhe obstruíam o discernimento e a lucidez, fixando-a nas evocações descontroladas com o que mais perdia o controle das faculdades pensantes. Assim, fomos diretamente ao lado da enferma, que permanecia adormecida. O desequilíbrio obsessivo não alcançara, ainda, o estágio da subjulgação, porque o algoz, profundamente vingador, preferia acompanhar-lhe o deperecimento, mediante o conhecimento da própria desdita com que a anatematizava por meio dos conflitos internos. Os vários centros do cérebro, responsáveis pela comunicação com o mundo objetivo, permaneciam resistindo à insidiosa agressão fluídica. Todavia, já apresentavam alguns desequilíbrios como consequência natural da pertinácia do pensamento obsidente. O centro de Broca parecia invadido por uma aluvião larval que, em decorrência, impedia que a jovem se exteriorizasse com a facilidade natural, impelindo-a ao prolongado mutismo em que se refugiava. Conosco seguiram ao lado os fergos ou outros trabalhadores desencanados em estágio de serviço no Francisco Xavier, a fim de cooperarem na doutrinação das diversas entidades não diretamente ligadas ao processo Hermínio Lisandre e de outros verdugos que se locupletavam com a situação parasitária. O irmão Natercio tiver o cuidado de transferir da sociedade espírita imenso o véu, de tecedura especial, com substância elaborada do lado de cá, que foi distendido sobre a residência como verdadeira cobertura sutil, cuja finalidade era impedir que retornassem os ociosos desencarnados ou errantes, em necessidades dolorosas, e assim pudessem agravar o estado da enferma. Dois enfermeiros especiais foram colocados a serviço da defesa do lar, a fim de afastarem as mentes perniciosas que vivem a cata de identificação com os encarnados que lhes são afins. Embora naquele lar o culto da oração, dos pensamentos e atos salutares engendrassem uma cobertura vibratória natural, impedindo a invasão por hordas de salteadores espirituais, o processo obsessivo, não raro, violentava as defesas, em face da anarquia mental que Lisandra, rebelde e insensata, se permitia. A rede protetora tinha a finalidade de produzir emissões de teor elétrico desagradável, semelhantes a choques, nos que tentassem rompê-la, atraídos pela desordem psíquica da paciente, outro sim, facilmente identificável em razão das características de que se revestia, já era conhecida por muitos desses espíritos, que, receosos, não se atreviam a qualquer interferência. Com a nossa presença em face de nos fazermos visíveis a um regular número de comensais da perturbação, estes reagiram com doé-sus-churros e mordacidade, debandando-em algaravia, por se saberem descobertos e não desejarem mudança de atitudes. Alguns mais temerários enfrentaram-nos, sendo necessário afastá-los por meio da utilização de aparelhos especiais, que foram trazidos e ficaram instalados na recâmara da jovem obsessa. Outros, ingênuos, na perturbação em que se encontravam, receberam carinhoso atendimento evangélico, doutrinação e orientação próprias com o que se permitiram conduzir ou debandaram. Apavorados, somente dois outros inimigos de Elisandra passaram a merecer tratamento especial, que se demoraria por mais de uma semana, de modo a esclarecê-los convenientemente quanto ao erro em que perseveravam, tentando o distorço impossível quão pernicioso para eles próprios. A tarefa, que se alongou por quase dez dias, contava com a cooperação de mais de uma vintena de esforçados e beneméritos ceareiros do nosso lado, bem como da eficiente contribuição dos familiares, que, cientificados do que ocorria, redobraram a vigilância, mantendo-se, quanto possível, em realizações elevadas pela oração, pelo pensamento e pelos atos cristãos. Em noites sucessivas, durante o parcial desdobramento pelo sono, os companheiros do corpo físico, lidadores da tarefa mediúnica em Jesus, foram conduzidos ao prosseguimento do socorro, no qual participava o Sr. Rafael, igualmente atendido por mecanismo equivalente, com objetivos de uma plena conscientização das suas responsabilidades e assistido diretamente por Dona Adelaide, que desempenhava junto a ele tarefa importante. A aquisição de um problema é muito simples, Sua solução sempre exige complexo mecanismo, mesmo quando resulta de fácil aparência. Não é por outra razão que as advertências evangélicas livram-nos do mal. Resistir à tentação merecem-nos regime de urgente reflexão. Ninguém se pode considerar vitorioso, enquanto não conclua a tarefa encetada. Numa jornada com centenares de quilômetros superados, há sempre o perigo de não se conseguir vencer os últimos metros que separam do objetivo, seja por um óbice impeditivo, seja por um abismo sem ponte. Assim, nos processos obsessivos não se pode improvisar, e esperar o milagre, iludir-se. Quando ocorre a melhora do enfermo, na esfera física, um imenso labor foi executado no plano espiritual. Lentamente, o perispírito de Lisandra, com os seus centros de ação reestimulados, passou a exigir do espírito maior soma de atividades no domicílio carnal. A luta, porém, não estava concluída. Os impositivos kármicos exigiam-lhe novas renúncias e martírios com que se libertaria, caso aproveitasse as lições, dos gravames passados. A organização mental necessitava de assistência especializada, que poderia ser realizada por nós outros, no entanto, mediante o afastamento do lar, com consequente internamento hospitalar, seriam acionados dispositivos para reajuste e reencontro espiritual estabelecidos na sua programação lenificadora. O irmão Nater se utilizaria, doravante, a persuasão de Epifânio, seus fluidos carregados de emanações físicas para a revitalização de Lisandra. Nenhum milagre mesmo na realização edificante dos benfeitores elevados, como era o caso do próprio Natercio. As leis do equilíbrio e da ordem presidem a todas as manifestações do universo, em nome do Celso Pai. Gilberto, igualmente envolvido na trama dos destinos que tinha curso no lar, passou a receber assistência espiritual mais direta, em razão das responsabilidades que lhe caberiam no futuro, bem como em consequência do esforço honesto que empreendera para acertar, desde que o Espiritismo lhe alcançara as províncias da alma. A suave e doce presença de Tamiris acalmava-o, e a espiritualidade de que ela era dotada e amulava-o a insistir no bem e encarar o Pai e a irmã à luz clarificadora da reencarnação, sob a doce da mensagem do Evangelho libertador, auxiliando-o na vitória sobre si mesmo. Nesse cometimento da terapia desobsessiva, a contribuição dos amigos encarnados é sempre valiosa. Investidos das responsabilidades cristãs e sinceramente interessados no auxílio fraternal, imitem raios mentais de teor específico de que nos utilizamos para atingir os resultados superiores. Cada mente é um dínamo gerador de energias, cuja intensidade e procedência canalizam forças poderosas, conforme a direção que se lhes dá. Portadora de energias ainda desconhecidas para nós outros desencarnados, a onda mental agrega como desartícula as moléculas que compõem a matéria em suas múltiplas e complexas expressões. A criação, por isso mesmo, é decorrência da mente divina que tudo rege, em razão do que, em parte alguma, existe o vácuo, ocorrem mecanismos de inutilidade produzindo paradas ou caos. Este é apenas pobreza das percepções e primarismo da nossa ideia de conjunto. Na energia pura está a base de todas as coisas. A mente, por sua vez, constituída por energia especial, emitindo raios e ondas contínuos, quando dirigida com objetivos próprios e conhecidos, sincroniza com as vibrações que constituem o mecanismo geral, podendo alterar-lhe o conteúdo, o potencial dinâmico. O médium doutrinador, em face disso, é precioso colaborador nas tarefas desobsessivas, graças a sua perfeita identificação com o programa de libertação, por emitir e exteriorizar as vibrações especiais que são próprias à vida física, atuando em nosso plano de ação como recurso ideoplástico expressivo, bem assim funcionando na qualidade de força energética mais carregada de potencial humano resultante da filtragem pelo corpo físico. No conjunto dos cooperadores encarnados, o médium passista, disciplinado e vigilante, pode ser comparado a um interruptor que aciona a passagem de forças, através das suas próprias potencialidades, funcionando entre os desencarnados e os portadores de quaisquer distúrbios. Nesse ministério, ao filtrar as energias procedentes de nós outros, transmite as carregadas das forças pessoais, mais facilmente assimiláveis pelos necessitados, em função do estágio na conjuntura fisiológica. Verdadeiro transreceptor, é-lhe indispensável gerar energias puras, salutares, de que nos utilizamos para os complexos mistérios de restauração de perispíritos enfermos e organizações somáticas lesadas. Todavia, por mais alto potencial curador dispõe o homem, se se não se vincula aos labores de santificação e não se engrandece interiormente, mediante a vivência do cristianismo em sua pureza, torna-se detentor de graves recursos destrutivos, que são utilizados por mentes infelizes e impiedosas com as quais sintoniza por processos especiais de identificação de propósitos, de inconsciência e responsabilidade, que passam a comandá-lo em dominação perniciosa. Aliás, a ocorrência sucede com todo aquele que se permite licenças e desequilíbrios morais. Os que portam expressivas forças de atuação enérgica mais facilmente se fazem presas daquelas mentes, por motivos óbvios. Cada criatura emite as vibrações que lhes são próprias, cabendo-lhe o dever inadiável de aprimorar tais energias, colocando-se a serviço do bem operante, e esse precioso meio de alterar providencialmente as próprias forças é o conhecimento e a vivência do Evangelho de Jesus em toda a sua eloquência. De essencial relevância, portanto, ajuda dos companheiros na realização da caridade moral e espiritual, particularmente nos socorros aos obsidiados que polulam em agonia por toda parte, aguardando por nós. Os colaboradores do Francisco Xavier, adestrados no plano físico em Mesteres que tais, foram nos instrumentos fáceis para execução dos serviços curadores junto ao Sr. Rafael e Alisandra, que exteriorizariam posteriormente os resultados das valiosas terapias de que se faziam objeto. Ao Sr. cabiam, agora, os resultados do abençoado esforço desprendido. 24. Drama, solução e bênção. Sem a constrição obsidente de Jules, o Sr. Rafael experimentou significativas melhoras. A mente atribulada, ora submetida às reflexões espirituais, passou a reagir com mais ampla lucidez, facultando-lhe a agasalhar a esperança de melhores dias e, ao mesmo tempo, aceitando a expiação como meio digno de ressarcir os compromissos infelizes. Passava horas lendo e anotando na alma a revelação espírita. Consecutivamente o benefício da fé revelou-se de forma eficiente, graças à dignificação dos sentimentos. Embora as amputações não lhe permitissem a realização de serviços, que antes lhe concediam tempo ocioso para a revolta, compreendeu que a laboratória a pia não apenas lhe renovava as disposições íntimas como lhe facultava ser útil à comunidade onde vivia. Com esforço, cultivando as ideias positivas, impôs-se algum tempo diário a visitar os mais infelizes e oferecer-se ao diretor para cooperar em qualquer mistério junto aos companheiros. A sua nova conduta não permaneceu despercebida, especialmente quando começou a movimentar-se para criar o que denominou grupo do otimismo, que objetivava ser um tipo de clube social diferente, dedicado à recriação mental e aos estímulos morais, iniciando-se a criação, também, de uma biblioteca. A ideia recebeu ótimo acolhimento dos administradores da colônia, que se movimentaram em apoio da realização. Há pouco e pouco a saúde física foi lhe voltando. As reações orgânicas à medicação específica diminuíram e lhe começou a dar mostras de real melhora, saudada auspiciosamente por Cândido que não se cabia de contentamento, em razão das conquistas do pupilo, o mesmo sucedendo entre os familiares e o médico devotado. No lar, no entanto, o estado de Lisandra apresentava contradições perturbadoras. Obstinou-se em não frequentar o Francisco Xavier, de início. No entanto, aquinhoada pelos passos que lhe ministrava Cândido e, vez que outra, Epifânio, que passou a visitar o lar dos Ferguson, quanto lhe permitiu o escasso tempo, já não padecia das violentas crises epilépticas. O afastamento espiritual de Hermínio Lopes e dos outros obsessores redundava em significativa melhora, cujo prosseguimento da insidiosa perturbação culminaria por exauri-la antes do tempo natural previsto para sua desencarnação. Com o tempo, a menina Louçã perdeu a beleza da infância, chegando à idade adulta, e mesmo desde a adolescência. Marcada pelos desaires íntimos, insculpiam-se-lhe na face, no corpo, os atos pretéritos, que ora feavam, dificultando-lhe uma exteriorização psíquica que cativasse pela simpatia. Já não reagia contra Cândido, uma vez vencida a interferência psíquica dos antigos obsessores, agora secundada por tratamento em local apropriado. Epifânia conquistara-a desde a primeira vez, cuja presença lhe ensejava a inefável bem-estar. A mente, porém, ainda desarmonizada em si mesma, denotava a presença de distúrbios ameaçadores. Não mais se repetiram os estados primitivos de agressividade ou descontrole acentuado, mas a psicose, que se agravava, impedindo-a de conviver com os outros, fazia refugiar-se em sombras, ou verter copioso, contínuo pranto. Nada retirava desses estados depressivos, e o médico, consultado, usara de compreensível franqueza. Reciava-lhe a perda total da razão, aconselhando o internamento. Convidada pela médium a participar, ao menos uma vez por semana, dos trabalhos doutrinários, aqueceu. As palestras melhoravam seu mundo íntimo, não obstante tivesse dificuldade em reter o conteúdo, meditá-lo. A vontade submetida por longo tempo, sem a autodisciplina em que seria de desejar, não respondia como de esperasse, fazendo-a retroceder à posição primitiva. Dona Artemis notificara o esposo às perspectivas sombrias que pesavam sobre o futuro da filha. A este tempo narrara-lhe a ranceníase que a jovem sofrerá, em caráter benigno, e de que se liberara, não logrando, todavia, o mesmo sucesso no problema psíquico. Comentava todas as semanas conquistas espirituais e o reconforto auridos na participação dos trabalhos doutrinários e das tarefas mediúnicas. O esposo reagia conforme os padrões da fé augusta que o libertava das paixões belicosas. Sofria mais pesada a soma de amarguras. No entanto, sabia confiar no futuro, entregando-se e recomendando seus à divindade. Sugeriu ao consorte que, antes de uma decisão sobre a filha, procurasse aconselhar-se com os amigos espirituais, consultando Epifane. Ao primeiro ensejo, Dona Artemis narrou a bondosa médium as preocupações sobre o comportamento de Lisandra, em agravamento, e a sugestão que fora proposta por Dr. Armando Passos. Ao influxo da poderosa inspiração e da carinhosa presença de Natércio, Epifane a traduziu o pensamento do mentor, mediante audiência lúcida. Nosso amigo indica o internamento de Lisandra como de resultado salutar, por cujo meio recuperará o equilíbrio da razão. Naturalmente, isto não significará uma liberação dos compromissos kármicos a que todos nos encontramos submetidos. Todavia, a reconquista da saúde mental fortalecê-la para outros embates com redobradas energias. Reconhece que isto lhes custará a todos um imenso contributo de renúncia, porquanto, ele próprio, recomendaria o internamento num sanatório espírita, onde receberia o tratamento especializado, a par de constante assistência espiritual. O futuro, que pertence ao Senhor, dirá do acerto da providência, acreditando, mesmo, que a medida não deve ser protelada. A genitora não pôde conter a dor. O afastamento da filha, distanciando-se do lar, esfacelava-lhe a alma e valia por tormentoso exílio. Não se rebelava, porém, por isso que, submissa, se entregava ao sacrifício, desde que redundasse em benefício da amada Alessandra. Não se aflija demasiadamente, prosseguiu Epifane, traduzindo o pensamento do instrutor espiritual. O amor nunca se aparta. A ausência da presença física será compensada pela certeza da alegria e da renovação que a paciente fluirá. Prosseguirá custodiada pelo nosso carinho, aduziu o venerável benfeitor, entre corações amigos que lá reencontrará. Prevemos o próximo retorno do nosso Rafael ao lar, como a ocupar no seu coração de mãe a lacuna da ausência da filha. Um segue, outro volve. É de todo conveniente que não compartam o mesmo teto, ao menos por encontro. Reminiscências não definidas na mente da jovem poderiam conduzi-la a um imprevisível resultado. Confiemos em Deus, Pai de todos nós, e enxuguemos nossas lágrimas nos tecidos sublimes da fé viva. Muito reconhecida, a filha de Dona Adelaide quem recebia sustentação e força espiritual, ante a nova imposição do destino severo, expressou os sentimentos da alma ao nobre Inatércio, rogando-lhe ajuda para o cometimento futuro e sua inspiração para o prosseguimento no dever. Hermelinda, presente, que compartia as dores da cunhada, não escondia a pungente amargura ante o testemunho vigoroso. Não se queixava, porém, compreendia a necessidade da reparação imposta e, com o coração em frangalhos, confiava integralmente nos socorros divinos. Como Epifânia entre tivesse edificante conversação, a fim de amainar a dor das coidealistas, perguntou, inspirada, a Dona Artemis, com delicadeza, quanto às suas possibilidades para o encaminhamento e posterior internação da filha. A senhora meditou um pouco, a cabrunhada, respondendo, este é um ponto muito delicado da questão. Não dispomos de recursos para empreendimento de tal porte. Recorri mais de uma vez à ajuda dos meus irmãos que, não obstante generosos, possuem problemas complexos e lutam contra dificuldades na saúde do nosso genitor, na fazenda distante. Não pensei ainda como solucionar o impasse importante, que venho tentando resolver. Independente disso, parece-me que o tratamento, além de muito caro, será de demorado curso. Traço se me permite, minha irmã, ajuntou a sensitiva, poderíamos recorrer ao diretor de um nós ou como espírita, muito amigo, confrade nosso, com quem mantemos laços de mútua estima e que, acredito, solucionaria dificuldades sem maiores delongas. Concordando a senhora, escreve-lhe e tomaremos providências ante os responsáveis por nossa casa e acreditamos que os impedimentos poderão ser afastados. Traço louvado seja a Deus. Como agradecer-lhe, irmãzinha? Unindo-nos em oração e agradecendo a Jesus, o amigo que nos não falta nunca. Assim o fizeram, irmanadas nas emoções superiores. Conforme prometera, Epifânia escreveu ao diretor do Hospital Espírita, narrando todo o drama da família, as perspectivas de dor e sombra que ameaçavam a enferma, rogando-lhe orientação e, se possível, ajuda. Transcorrido algum tempo, a resposta tranquilizadora não apenas era concórdia com a medida, como colocava as possibilidades da casa de saúde à disposição da paciente, o que constituiria motivo de satisfação para o missivista, por ser precípua a finalidade de ajudar, de socorrer os obsessos e perturbados da razão, consoante o compromisso exposado com a doutrina espírita. Naquela mesma noite, Dona Artemis foi notificada e iniciados os movimentos e preparativos para a viagem. Gilberto deveria acompanhar a irmã, seguindo em aeronave, autorizados pelo doutor Armando que facilitaria o transporte de Lisandra, aplicando-lhe medicamento sedativo. A este tempo, o taciturno Gilberto se encontrava em renovação. A convivência salutar com os amigos espiritistas contribuía para a sua expressiva melhora. A luz da fé ajudava-o agora a entender e a piedar-se da irmã sofredora, aproximando-o da mesma e fazendo que vencesse a mórbida indiferença, que por pouco não se transformara em aversão. A par dessas abençoadas disposições, encontrou na jovem Tamiris estímulo afetivo com o que enriquecia os quadros e planejamentos das suas futuras aspirações. Megidócio, Tamiris era fervorosa e espiritista que amava a doutrina e se dedicava a obra de socorro aos sofredores com acendrado carinho. De beleza suave e espiritualizada, conquistou o rapaz, que passou a depositar nela as esperanças da felicidade conjugal. Correspondido pela afetividade da moça, aliaram-se para o serviço da caridade, mantendo, sob as diretrizes do respeito mútuo, os vínculos do afeto que pretendiam selar, futuramente, com o matrimônio, objetivando as tarefas espiritistas que almejavam manter e desdobrar. As famílias saudavam na compreensão e afeto dos jovens prognósticos de bênçãos. A contiu medida que a afeição lhe permitiu confidências, Gilberto narrou a futura noivos dramas de saúde no seu lar, evitando negar-lhe o testemunho da lealdade e da confiança, recebendo, como de esperar-se, perfeita compreensão, em sólida argumentação e consolo vazados nos conceitos espíritas. Tamiris, quanto podia, procurava animar a futura cunhada, lutando, jovialmente, por arrancá-la do ensumesmamento, da noite moral. Esta reagia com simpatia e tristeza, rapidamente envolvendo a mórbida apatia habitual. Dona Artemis e Hermelinda receberam a jovem na condição de filha das suas almas, presente dos céus, como compensação às suas lutas e acerbas dores. No transcurso desses acontecimentos, deu-se a transferência de Lisandra para outra cidade, para outra vida, na casa de saúde. Amolentada pela medicação, embora carinhosamente informada antes quanto ao tratamento a que deveria ser submetida, sem uma reação mais significativa da emotividade, Lisandra foi esculada pela genitora e pela Tim controlado Pranto, viajando com a assistência do irmão e sob os cuidados dos comissários de bordo. No local de destino, estava sendo aguardada pelo diretor do hospital e sua filha Lisabete, enfermeira diplomada que se entregara a cuidar dos atormentados da razão. Espírita dedicada, Lisabete sentiu imensa afinidade por Lisandra, que passou a receber desde aquele momento sua devotada e terna assistência. A recém-chegada foi conduzida ao novo lar, a fim de ser iniciado o tratamento quanto antes. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook. O carinho espontâneo, o interesse cristão demonstrado pelos administradores da casa, particularmente por Lisa, como era chamada em família enfermeira, cativaram Gilberto, que, após percorrer a instituição, assistir a irmã nos primeiros dias, retornou, encantado, traduzindo a família, com as cores da realidade e do entusiasmo sadio, tudo quanto observar e sentir-a. Lisandra está no lar, referiu-se jubiloso, prosseguimento do nosso, mais eficazmente atendida. Receberá passes, usará a água fluidificada e participará das reuniões que ali se efetuam, destinadas aos pacientes que podem usufruir os resultados advindos da palavra iluminada e das lições do Evangelho. É terapia de importância ao lado do tratamento técnico, nos moldes modernos da psiquiatria. Os familiares exultaram com as notícias calorosas, confortadoras. Epifânia alegrou-se, com justas razões. Não ignorava o poder da mensagem espírita, quando penetra os homens e os aciona no bem. Psiquicamente estava informada da excelência e dos métodos aplicados naquele verdadeiro templo da saúde e do refazimento, considerando-se os investimentos morais e espirituais que representavam seus administradores e trabalhadores abnegados, conduzidos pela necessidade da vivência da doutrina, antes que levados pelos exclusos e interesses de auferirem qualquer lucro pessoal ou de transformarem a entidade numa sociedade a mais, disputando recursos e a sua dada pelas ambições argentárias. Ali se pensava primeiro no paciente, suas necessidades imperiosas, no socorro que se poderia dispensar à família, para depois se examinarem as possibilidades econômicas, e o argumento de que se necessitava de dinheiro para a sua manutenção, como é lógico, e disso se fazem justificativas para negar-se a assistência gratuita ou, pelo menos, acessível a bolsas de poucos recursos, não tinha nenhuma expressão, porque o senhor a tudo previa, provendo com os meios abundantes para a manutenção do programa, ampliação de obras e conservação dos compromissos, das construções, amenizava-se a expiação da família Ferguson, o senhor Rafael, passados os choques iniciais e detalhadamente informado da ocorrência e da forma como a filha se encontrava, estrugiam inesperadas satisfação, reconhecido a interferência de Naterso Epifane, do doutor Armando, que pensara na providência, principalmente a misericórdia divina que de ninguém esquece e soluciona com sabedoria os mais complexos problemas, quando se sabe confiar, aguardar e obedecer. Três semanas após a sua transferência de casa, chegaram as primeiras notícias de Lisandra. Um delicado cartão colorido, de próprio punho, dirigido à mãe e aos familiares, envolto em saudades e gratidões, pedindo que se tranquilizasse o pai. Uma carta de Lisa, carinhosa, dava conta de toda a ocorrência e do interesse do seu janitor quanto dela mesma, no sentido de se responsabilizarem pela paciente, no que lhes constituía real satisfação. Que os fergos homens não se preocupassem com qualquer coisa, escudando-se confiantes nos augustos mananciais do socorro divino. Lisandra é nos alma querida que volta, anotou com emoção. A carta abençoada selava com alegrias as saudades da jovem recuperação. De fato, Lisandra era de Elizabeth alma conhecida e afetivamente bem recebida. Com isso, Annette voltava ao carinho de Rose, após a travessa por caminhos dolorosos, dela recebendo assistência, amizade e a ela retribuindo o respeito e a confiança que lhe haviam sido ofertados. Ninguém se afeiçoa ou detesta a outra em sem que volva reencontrá-lo adiante, na esteira do tempo, na estrada da vida. 25. Despedidas e fé viva. Não obstante o conforto de que a missiva de Lis e o cartão de Lisandra se faziam portadores, a casa parecia vazia às duas dedicadas mulheres. Após meditarem, dialogando sobre o tempo de que agora podiam dispor, decidiram-se atuar mais diretamente no Ministério da Caridade Material, acorrendo a instituição, às tardes, para o labor das costuras, da coxão e colaboração na sopa refazente que era servida aos mais necessitados. Com o suceder do tempo e graças à dedicação de que davam mostra, foram convocadas ao Ministério do Socorro pelo passe, cooperando, também, e principalmente, na prática da caridade moral. O Francisco Xavier mantinha um serviço de atendimento diurno, em que pessoas credenciadas permaneciam a postos para orientar os necessitados que buscavam apoio, diretriz e amparo naquela casa de Jesus. Equipes de passes, de esclarecimento, revezavam-se em horários adrede estabelecidos. Equivale dizer que sempre havia alguém capacitado aos primeiros socorros espirituais, anotando problemas e dificuldades que demandavam exames posteriores, quando, então, eram ouvidos os diretores da sociedade, ou os mentores espirituais, conforme a natureza e procedência da necessidade dos casos. Dona Artemis e Hermelinda engajaram-se de corpo e alma no labor da solidariedade caridosa. Dispunham de tempo para execução dos deveres domésticos e conseguiam atender com pontualidade irrepreensível os compromissos novos, espontaneamente buscados e aceitos. Não escolhiam tarefas, não escolhiam tarefas, atendiam ao que surgisse, requisitando assistência, embora a carga das aflições pessoais, e em razão disso mesmo, desdobravam-se joviais e zelosas, sabendo dispensar a palavra de alento, o passe de renovação, a ação de socorro com ânimo robusto e feidificante, que sensibilizavam seus beneficiários. Na colônia, o progresso do Sr. Rafael em nada deixava a desejar. Era um homem novo em Jesus Cristo, transformado em paciente modelo, auxiliar querido, comprazia sem lidar com os enfermos renitentes e revoltados, experiência rebelde que conhecia muito bem, o seu calor humano e a serenidade de que se revestia, quando agredido pelo pessimismo ou pela suspeita, atestavam os resultados positivos da evangelização procedida por Cândido, ante a resistência pacífica e afável de que dava amostra sem descoroçoamento nem amargura. O Dr. Armando Passos nele encontrou o precioso colaborador, verdadeiro agente do bom ânimo entre os desesperados, ali em trânsito. O grupo do otimismo crescia, e, a instâncias do administrador interno, as autoridades concederam a duas salas conjugadas onde ora se encontrava instalado. É óbvio que não se discutia a religião, nem se empunha o credo de sua preferência. O exemplo, porém, é o melhor veículo de informação, embora haja quem duvide da sua eficácia e prefira o bombástico da propaganda destituída dos atos que a corroborem. E a conduta do Sr. Ferguson era incontestável lição viva de bom humor e amizade espontânea, que se impunha a esforço titânico para autodominar-se, acertar no bem e galgar os degraus da ascensão. O tempo era-lhe o grande aliado, e a fé, estruturada na razão, a abençoada dinamizadora das suas forças, havia aprendido a lição da dor, bem como sua família, compreendendo ser o auxílio ao próximo a maneira eficaz de esquecer-se de si mesmo e de ser feliz. O bem, distribuído indistintamente, passava a demorar-se nos próprios doadores, prodigalizando-lhes grandes benefícios. Não aspiravam a resolver os conflitos alheios, anelavam auxiliar de algumas forma para que os conflitados encontrassem a luz do discernimento e o alento da coragem, a fim de resolverem as próprias dificuldades. Tentavam, sim, retribuir ao Sr. algo do muito que haviam recebido e prosseguiam recebendo. A doutrina adentrara-se-lhes na alma aí, quando tal ocorre, luz e esparze as bênçãos da esperança como decorrência natural da renovação. O tempo preenchido com sabedoria avançava a cem novas sombras nem dures mais agudas. Gilberto e Tamires, em face da aquiescência dos respectivos genitores, noivaram entre sorrisos e compromissos de fidelidade ao trabalho com Jesus. Nos seus planos futuros confidenciavam o desejo de uma prole a serviço da fé, oferecendo-se para os cometimentos do lar, onde esperavam receber espíritos queridos e, quiçá, necessitados, colaborando, resolutos, na obra de amor de nosso pai. Passadas as ingênuas alegrias das celebrações do Natal, no lar, Dona Artemis foi convocada pelos irmãos a retornar à fazenda, onde o velho genitor, que não via há vários anos, preparava-se para retornar à pátria espiritual. Na viagem, acompanhada pelo mano e um amigo que a vieram buscar e a sempre fiel e melinda, retornava à infância, ante a paisagem querida que se renovava diante do veículo apressado. Trinta anos ou pouco mais se passaram desde quando se afastara daquelas terras imensas, com a alma repleta de esperanças e sonhos. Agora, volvia com o espírito povoado de experiências e prende resignação, com infinito reconhecimento a Jesus e a Mãe Santíssima. Em verdade, jamais puder atinar que os antigos presságios que a assaltaram na adolescência e durante o noivado se concretizassem tão ásperos e abençoados, conforme considerava seus sofrimentos atuais, ante a fé cristalina. Sim, considerava, no soliloquio evocativo fora-lhe necessário transferir da terra as esperanças de alegrias e de felicidades. Não obstante, sentia-se em paz, calma e lúcida, confiando no amor de Deus para o futuro. Percebeu, através dos fios invisíveis da inspiração, que a amada janitora lhe estava ao lado e que aquela seria a sua última viagem, na terra, aos sítios queridos do seu berço. Procurava reunir as reminiscências aos novos clichês paisagísticos com que esperava, no porvir, lenir as saudades, quando a noite descesse e o frio lhe açoitasse o coração. Experimentando o inefável carinho materno, sentiu ao jofrar em cílias os olhos de monas e abundantes lágrimas. Artemis, advertiu Hermelinda, igualmente emocionada traço vejo a nossa amada Adelaide. Tenho-a nítida, na visão mental, a sorrir-me, enquanto a carinha, tão bela, estou sentindo-a, há alguns minutos, respondeu a cunhada, tomando-lhe gentilmente a mão. Receio que nos prepara. Acredito que é o momento do nosso adeus ao papai, que ela espera com santos júbilos, depois da sua longa jornada terrena. Que o senhor nos sustente e auxilie no empreendimento novo. Francisco, o irmão, que dirigia o veículo, conversando com o amigo à frente, noutra ordem de interesses, não ouvia o diálogo nem percebia a psicosfera superior de que também se beneficiava, embora não se desse conta de tal. Após extenuante viagem por estradas difíceis, que, todavia, não quebrantou o ânimo das duas queridas passageiras, chegaram em paz, à hora de um crepúsculo de veludo. Carmesim e ouro, acorreram ao quarto em que o ancião, arquejante, se debatia no processo da desencarnação, e a filha não sopitou a dor, contemplando o corpo encarquilhado, vencido pelas sucessivas enfermidades que abateram o antigo e austero senhor da região. Nenhum traço mais restava da pujança dos músculos e da força, da jovial aparência e da robustez de atitudes. Os sofrimentos subjugaram a forma, e a sombra da morte, pairando sobre as carnes sucumbidas, tornaram um despojo que respirava. Os olhos pareciam manter alguma claridade no rosto carcomido pelas dores rudes. Depois que Dona Adelaide partira, lentamente ele se for apagando. A saudade impreenchível e as necessidades da evolução pelo sofrimento educativo tomaram o lugar na sua vida, agora em bruxuleios, para expandir-se depois. Papai, meu amado paizinho, aqui estou, aproximou-se a recém-chegada, com infinita ternura. Perdoe-me a demora. Quanta saudade, meu querido pai. Dobrou-se como se fosse um como débil que o vento recuivava e osculou a face banhada de auge do suor do moribundo. O enfermo, que já se encontrava em avançado processo de desencarnação, ouvindo-a em espírito, desenhou na face desgastada um sorriso de infinita alegria e babuciou, a custo, minha sofrida, artê, miss, filha, adorada, graças, a Deus, caiu em coma, a ansiedade em rever a filha distante sustentar as liames que o mantinham preso até aquele momento. Por toda a noite, velado e atendido pela querida filha, durou o desprendimento, pela alva, enquanto Hermelinda orava a prece por um agonizante, que extraíra de um evangelho segundo o espiritismo, de Allan Kardec, cessou a respiração. Os filhos, netos, demais familiares e servos foram trazidos para a oração geral, conforme o hábito local, entre o choro das pessoas simples, que o amavam, e da reflexão que o momento da desencarnação impõe a todos, enquanto Dona Adelaide acolhia com carinho de mãe o recém-chegado. As lágrimas de dor, na terra, faziam-se acompanhados júbilos além do corpo transitório. Ao tempo em que as pessoas se encarregavam do mister de preparar e trasladar de cômodo recém desencamado, avinerando a entidade, antes de conduzir o amado a outra esfera de vida, deteve-se, contemplando o corpo do esposo sucumbido em processo de desagregação. Naquele instante, num ato de profundo respeito pela maquinaria orgânica, a sublime concessão da divindade ao espírito em crescimento, proferiu uma prece de gratidão aos despósios submissos, nos quais o companheiro aprenderá paciência e se adestrará na humildade, crescendo no rumo da luz, após vencida a etapa de provas e experiências ora encerradas. Às vezes aqui as simples não deram margem a sinais lamentáveis como as que ocorrem em tais momentos, quando do sepultamento do cadáver atestando a materialidade de muitos, dentre os quais não poucos rotulados de cristãos, ora grave, deve ser observada com dignidade e elevação, envolvendo o ser querido, ainda aturdido, nas carinhosas vibrações da coragem, do respeito e da gratidão, mediante o que se lhe faculta, assim, aureados que ficaram na carne e emanações anestesiantes, aplicáveis à remoção do cansaço decorrente da jornada recém concluída. Infelizmente, em muitos círculos sociais da Terra, virgem o anedotário fecenino, os comentários desairosos, as recordações vinagrosas com que relembram e envolvem os desencanados, nos velórios dos seus despósios. Isso, não raro, lhes inflige perturbações e angústias, fazendo-os experimentar selvagens sensações condizentes com a natureza das referências pejorativas que dizem respeito a paixões de que ainda não se libertaram ou amargurando-os com o que prefeririam esquecer por todos sempre, se possível. O que salar o bom tom moral e o respeito à memória dos defuntos inspirem os sépticos à dignificação ante os que partiram. Nem o elogio fúnebre mentiroso, nem a indébita homenagem bombástica e pomposa, nem, ainda menos, a santificação apressada e incoerente, de que passam a desfrutar muitos espíritos, bem como tampouco a mordacidade, o humor chulo, a impiedade derramando lodo e lama nas suas lembranças. Sem exceção, nenhum ser que se encontre encarnado se assimirá a esse renascimento que a morte biológica impõe, incansável. No convívio de alguns dias com os familiares queridos, revivendo as paisagens, revendo as gentes simples, as duas amigas não perderam oportunidade de referir-se ao espiritismo, lançando as bases da oração no lar e do estudo do evangelho que a previdência de Hermelinda levara com carinho, para não se afastar dos seus ensinos, fonte inexaurível de consulta e consolação. Num gesto nobre, ofertou exemplar a Francisco, que geria a fazenda e permaneceria com outros familiares na propriedade. Cada noite, enquanto ali estiveram, promoveram um encontro iluminativo, que se alongava até a tarde, enquanto narravam as esperanças e os consolos que a orina fé sublime. Evitavam comentar os próprios testemunhos, no entanto, expunham as experiências de dor e paz, desequilíbrio e harmonia que haviam presenciado ante a luz meridiana do Consolador. Respondiam a perguntas, elucidavam as crendícias ali as seitas e as superstições cultivadas, reportando-se a mediunidade largamente praticada em toda parte, embora desconhecida nas suas legítimas bases cristãs e morais. Os argumentos inconfundíveis e as palavras facilmente assimiláveis refundiam o ânimo de todos e colocavam bases para o erguimento de singelas célula espírita naqueles longínquos sertões. Lendas e folclore antigos receberam conotações elucidativas, facultando perfeito entendimento e produzindo incontestável alegria. Os familiares próximos, que sabiam do martírio de Dona Artemisia identificavam robusta e confiante, ouviam Ana com atenção, respeito e carinho. Além disso, os postulados espíritas, graças a sua lógica consubstanciada na experiência dos fatos, traziam a todos novas dimensões sobre a vida, alargando os horizontes do entendimento humano e produzindo felicidade em cada criatura. Não se encerrando a vida no túmulo, conforme preceituam todas religiões, Emster compreendesse que uma sociedade de sobreviventes possui sua própria estrutura, seus códigos, seus dispositivos espirituais, sua forma especial de existência. Se se considerar, no entanto, a preexistência do espírito ou a concepção, mais fácil se faz compreender toda a complexidade da vida espiritual, tornando-se a da Terra um simulacro, uma cópia imperfeita, sem dúvida, daquela, as lições sobre a imortalidade, a evocação dos dias apostólicos, das pregações heroicas, imantavam os ouvintes e os felicitavam. Estimuladas pela inspiração de Dona Adelaide, passaram a terapia do passe, atendendo aos casos graves de obsessão e enfermidades múltiplas que atavam inúmeros sofredores aos cáteres das dores. A convite da janitora de Dona Artemis, na tercio compareceu numa noite de labor cristão, em que as emoções atingiam alto grau de sintonia espiritual. Utilizando-se das forças de ambas abnegadas trabalhadoras, dispensou recursos curativos entre alguns dos enfermos que, instantaneamente, recuperaram a saúde, entre sinceros júbilos dos circunstantes contritos. A luz do amor rompia a treva do desespero, em nome do Senhor. Na data própria da partida, ante o compromisso honesto por parte de Francisco de manter duas vezes por semana o trabalho iluminativo, as servidoras do Cristo despediram-se. As pessoas desuscularam as mãos abnegadas, trazendo singelas lembranças e mimos humildes de carinho e gratidão. Eram doces simples, frutos colhidos nos ramos da natureza, legumes, como nos dias primeiros dos seguidores do caminho se fazia entre os conversos e os seus benfeitores. Dona Artemis sabia na alma que eram as despedidas terrenas. Procurou reter na lembrança os postais vivos da terra querida e os sentimentos amorosos da afeição dos humildes. Quando o veículo partiu, agradeceram a Deus, deixando acesa a lâmpada da fé viva que as conjugadas forças do mal jamais apagariam, porque colocada no santuário das almas que sinceramente tocadas por Jesus. 26. Esperanças e consolações. Reassumindo as atividades a que se vinculavam no Francisco Xavier, com a naturalidade que sempre deve caracterizar o espírito a consciente das próprias responsabilidades, Dona Artemis e Hermelinda foram informadas por Epifânia quanto ao júbilo do mentor, em referência à forma feliz como souberam pautar o comportamento nos dias lutuosos em que haviam transformado tristezas terrenas em alegrias da imortalidade. A guisa de estimulá-las sediamente na consecução do programa renovador da caridade, confirmou a presença e interferência de Natércio nas tarefas recém-criadas na fazenda, das quais ele lhe dera carinhosa notícia, pedindo-lhe a transmitir-se, como encorajamento para futuras realizações. Quando os homens compreenderem, afirmando pela vivência, que nunca estão a sós, mas sempre rodeados de entidades que se lhes assemelham e com eles se sintonizam pela afinidade mental de gostos e atitudes, sem dúvida adotarão outros hábitos de raciocínios, aspirações e comportamentos, a fim de experimentarem e manterem superior relacionamento espiritual. De sofrerão abençoadas alegrias, experiências de paz e felicidade, porque se alçaram intimamente a situações muito diversas das que lhes são habituais. As notícias que chegavam de ambos os hospitais constituíam grande lenitiva aos Ferguson. Lisandra, não obstante em processo de recuperação lenta, dava amostras de singular renovação. Salvação, participava dos trabalhos espiritistas e lia, agora, espontaneamente, o Evangelho, estimulada pela enfermeira, com quem repartia apreensões e receios, começou a meditar nas lições do Senhor, submetendo-se ao rigoroso tratamento com humildade e esforçando-se, de certo modo, por cooperar em prol da própria cura. Prosseguindo, sob a custódia da avó Inatércio, com os sucessivos tratamentos a que era conduzida, quando o imparcial desprendimento pelo sono, se liberava da angústia. Sem a constrição de Hermínio, que recebia cuidados afetuosos, recuperando-os sem recinto próprio, experimentava menor tensão, desaparecendo as crises de epilepsia totalmente. Já não defrontando o adversário da paz, diminuíram os pavores e as fugas psíquicas. Sem dúvida, outros que lhe sofreram o julgam o desdém, a perseguição ou o sarcasmo insistiam na cobrança. Também o amor de alguns beneficiários da sua devoção somava créditos e interferências, qual ocorria com Rose, a cabareira, que lhe fora fiel e dela receber afeto, ora transformada pela reencarnação em benfeitura natural, desde que nenhuma aquisição de qualquer espécie é jaz esquecida nas anotações da vida. Longa seria, porém, a senda da ascensão para a enferma. Nos encontros espirituais, Natárcio a conscientizava das responsabilidades assumidas e apresentava-lhe, com a lógica do amor, os recursos que ela poderia investir, a fim de liberar-se quanto antes da difícil situação. Poderia, sim, na conjuntura expiatória em que o sofrimento diminuía, optar por protelamento de parte dos débitos reatantes ou pelo imediato resgate deles. Raciocinando em regime de fé, compreendendo a imperiosa necessidade de não mais adiar a libertação, passou a desejar a glória da ascensão, com a visão dilatada, considerando, então, os acontecimentos já do ponto de vista espiritual, aquecia, naqueles superiores momentos, em receber espontaneamente novas rudes provanças. Já não se evadia a consciência da culpa, nem se justificava com a frivolidade pelos erros cometidos. Sincero arrependimento, isento de ideia pessimista de infelicidade, deu-lhe maiores dimensões aos imperativos de expiação e ressarcimento. Compreensivelmente, a boa disposição não anulava os camartelos da saudade da família no espírito sofrido. O conforto da fé e a presença da caridade cristã de que era objeto impediam que a revolta e a mágoalites nascem as esperanças, fazendo-o a mergulhar ainda mais no poço do desespero e do azedume, de que saia agora para a largueza da planície em solda saúde mental. Já se interessava pelos demais pacientes e, quando seu estado o permitia, acompanhava Lisa, procurando ser útil. Do leprocômio, as notícias sobre o Sr. Rafael eram auspiciosas. Ele melhorava olhos vistos. A rancenia se regredia e as deformações menoravam. Todos lhe abençoavam a amizade espontânea, o interesse fraternal com que se preocupava pelos demais. Um ano após a viagem de Lisandra, o Sr. Rafael teve alta clínica. A notícia o atordiu. O Dr. Armando Passos agira com prudência durante o ciclo dos exames, conforme fizera com a jovem, a fim de evitar a surpresa de uma desilusão, que produz perigosos traumas nos pacientes esperançosos. A família foi notificada pelo médico em júbilo, que se comprometeu a acompanhar o amigo de volta ao lar, produzindo nas almas simples e sinceras uma inaudita emoção de felicidade. Gilberto, embora a alegria de saber o genitor recuperado, deixou-se a pulsar de terrível angústia íntima que procurou dissimular. Na mesma noite, no centro espírita, enquanto Epifânia atendia aos sofredores que lhe buscavam o concurso espiritual, com sincera humildade o moço relatou o drama intermediário de Natércio, sem omitir os sentimentos que nutria pelo pai e dos quais se envergonhava. Rogava-lhe orientação e ajuda. Verdadeiramente compungida, Epifânia não se furtou a confortá-lo, pois sabia ser ele a reencarnação de Jean-Marie de Rondelet, o qual, em existência anterior, havia pardecido injustas e duras subjulgações como o cavalariço do senhor Georgios e que, vendo a família sucumbir sob as crueldades do amo, a quem servia e odiava, se valera de sua bela aparência para tornar-se amante de Anete, vingando-se, assim, com o desonrar o nome do seu senhor. A experiência carnal numa família, elucidou, telementalizada por Natércio, constitui ensanche de aprendizagem e reparação. A indiferença que você nutre pela irmã sofrida e o desprezo pelo pai azorragado são procedentes, embora não justificáveis, provindos do passado próximo, devem ser sanados agora, ante a medicação oferecida pelo Espiritismo. Você tem sabido valorizar o tempo e lutar contra as tenazes da inferioridade que teimam por puxá-lo para baixo, enquanto as esperanças do senhor o impelem para cima. Não decaia neste momento. Refugie-se na oração e veja o janitor com os olhos da piedade. A renovação que lhe se impôs e as dores superlativas que sofreu, estoico, credenciam-no, agora, ao seu amor. Antes, merecia já a sua devoção e afeição filiais, pela gratidão que lhe deve e ao corpo sadio com que marcha para o futuro. Hoje, adicione o respeito pelas lutas que lhe travou, as renúncias e angústias a que se impôs, e o amor santificado lhe substituirá a melancolia evocativa do lúgubre passado. Silenciou por momentos, colocou fraternalmente a destra sobre o ombro, refundindo-lhe as energias pelo toque direto, afetuoso, e concluiu, diminui as responsabilidades que você abraçou com nobreza em relação aos familiares. Todavia, tal compromisso, de que você se libera em parte, com o retorno do genitor, não cessa, antes se estende, devendo você, agora, assumi-lo em relação ao trem. Gilberto corou, compreendendo a delicada insinuação. Sou-lhe muito grato, minha irmã, respondeu, emocionado, pelos ensinos e diretrizes. Prometo esforçar-me e sei que, amparado pelos espíritos bons, conseguirei atender sem qualquer sacrifício. De fato, pretendo logo consorciar-me com Tamires, no que ela está de pleno acordo. Com a volta de papai, ser-nos é mais fácil a empresa, permitindo-me maior tranquilidade para a decisão. Vinha receando afastar-me fisicamente de casa, em razão do matrimônio, nas circunstâncias antes vigentes. Embora o amor que une meus familiares à minha noiva, aqueles iriam sofrer maior solidão. Com esta interferência divina que nos devolve a saúde de papai, e ele mesmo a família, a minha ausência, claro, não será tão grande, terá menor efeito negativo. Deus a abençoe pela ajuda. A aura psíquica, a afetividade espontânea e o interesse amigo da médium, telecomandada por Natércio, magnetizaram o jovem que, ao influxo de tais energias benéficas, se refez, retirando-se renovado, renovação que poderia manter e dilatar a esforço próprio, se perseverasse nos propósitos edificantes com o que refundiria as forças auridas, como, de fato, aconteceu. No dia convencionado, o doutor Armando Passos e senhora trouxeram o ex-ranseniano de volta ao lar. Cândido e esposa o aguardavam, participando dos júbilos familiares, que também o eram pelos vínculos da fé que exposavam. Epifânia, convidada por Dona Artemis, compareceu, levando o festivo bolo comemorativo. A chegada do chefe da casa, as alegrias misturadas às lágrimas espocaram em todos os corações. Dezesseis anos se haviam passado desde o dia sombrio em que saíra sobre o estigma de rudes incertezas e vencido pelas acerbas aflições. Naquela oportunidade, os pequenos sinais exteriores retratavam a ranceníase do espírito, ao passo que agora as expressivas marcas e mutilações da enfermidade orgânica traduziam a liberação de todo o mal drenado da alma. Após as saudações afetuosas, os abraços cordiais, ele não pôde ocultar o sentimento de saudade pela ausência da filha. A esposa percebeu-lhe a sombra da tristeza na face e apressou-se a dizer, na glória da nossa redenção, continuemos convertendo as tristezas e amarguras da terra em esperanças e alegrias que um dia fruiremos na espiritualidade. A intervenção inspirada por Dona Adelaide, igualmente em júbilos, produziu o milagre que pretendia. Ato contínuo, ainda sob o mesmo comando, aduziu. Roguemos a amada irmã Epifânia que expresse por nós gratidões e júbilos ao Senhor por mais esta preciosa concessão com que ele nos enriquece, embora reconheçamos nada a merecer. Os verdadeiros cristãos não podem nunca se ouvidar da gratidão, especialmente as fontes sublimes da misericórdia divina, na hora da alegria. Na lição dos dez leprosos curados, jamais nos esqueçamos de que apenas um voltou a Jesus para agradecer, e foram dez os que se curaram. Aqui é sendo, prazerosamente, a fiel servidora do Evangelho se concentrou, e, pela psicofonia, na tércio se fez intermediária de todos, na oração refazente. Quando concluiu o sublime ofertório, pairavam na psicosfera, saturada de harmoniosas vibrações de difícil definição, dúcidos e blandiciosos efluvios de reconforto e revigoramento espiritual. No profundo silêncio que surgiu, espontâneo, cada um repassava mentalmente as lutas travadas e a presença da ajuda celeste, a par dos resultados felizes. Sentíamos que as dores suportadas não eram preço demasiado para se fruir em tais júbilos e compreendíamos porque aos cristãos primitivos a doação da vida física em holocausto por Jesus não significava muito. Imantados pelas superiores energias, ansiávamos por penetrar-nos delas em definitivo. Com a sabedoria que lhe era peculiar, o venerando o instrutor, procurando fixar indelevelmente nos espíritos e nos corações aqueles momentos, expôs. Somos viandantes da infinita jornada dos séculos. Não nos encontramos juntos pela primeira vez. Nossos passos cruzaram-se anteriormente, redescobrindo-nos as pegadas de outros na mesma senda. Até agora, bem pouco aproveitamos das concessões superiores do Senhor de nossas vidas. Postergamos a redenção, fascinados pela ilusão, cedemos a glória transitória à coroa da felicidade permanente. Preferimos a asfixia dos vales estreitos à atmosfera pura dos elevados montes, por tais razões. Embora ânsia de liberdade, debatemo-nos no presídio das limitações que mantivemos, sonhando com os seus transparentes e luminosos. Vivemos em charneca sombria e pesada. Novamente chega até os nossos ouvidos a voz de Jesus chamando-nos, em doce entonação, ressombrando oportuna advertência. A chancela da aflição nos assinala o cerne da alma, e o seu bálsamo nos diminui a inclemente ardência, acalmando-nos, pelo que mais aguardamos. Até quando ele esperará pelo nosso teimoso adiamento de adesão definitiva à verdade? Na pausa que se apresentou, natural, as interrogações nos alcançaram em expressiva magnitude. Desde quando protelávamos o nobre cometimento, perturbando-nos nos ciclos estreitos das repetições fastidiosas, inaproveitadas, Eram convites à meditação que mereciam prioridade. Ante a extensão dos preciosos ensinos, o lúcido benfeitor prosseguiu. Somos unânimes em identificar os gravames e os insucessos, reclamar contra os erros e as dores, no entanto, quão pouco temos proscrito a insensatez e as justificativas indébitas do campo das nossas realizações. Este é para nós um momento muito valioso, de profunda significação. A terra ingrata e ardente, perfurada sem desânimo, retribui a insistência com o débil filete de água, que se converte em fonte generosa. Há sombras densas, em conjugação teimosa, não apagam flebo e lamparina. Letra a letra se compõe o livro nobre. Passo a passo viandante vence a distância. Nenhum milagre, nem feito prodigioso. Todo o ministério ditoso impõe perseverança, continuidade, labor bem dirigido, a fim de lograr êxito. Num momento, arrojam-se fora aquisições de séculos, infelicitam-se afeições queridas, perdem-se oportunidades santas ou a soite das paixões tormentosas. Ou nos resolvemos a vencê-las com firme resolução, ou nos reterão por milênios nas baixas vibrações da animalidade que nos oneram o avanço por meio de impedimentos múltiplos. Decidamo-nos avançar, sem o acompliciamento da autocomiseração, da condescendência para com as próprias fraquezas. Quem se entrega a Jesus e segue-lhe os ensinamentos encontra meios e forças para o seu erguimento redentor. Diz-se que a morte é o que de pior nos pode acontecer. Para nós, todavia, desencarnar significa reviver. Em verdade, pior do que a morte é a persistência no erro, é a resistência ao bem, é o cultivo do negro egoísmo, conservando em estado de morte aquele que deveria viver. Na terça ainda expressou outros grandiosos conceitos, com que os alertou e nos alertou, despedindo-se numa aura de indefinível magnitude espiritual. Os presentes uniram-se numa mesma vibração de amor, como se buscassem, naquela harmonia de sentimentos, a segurança que lhes permitisse continuar a lutar sem desfalecimentos. E nós outros, agradecidos, buscamos a natureza para meditar. 27. Caridade, descrição e devotamento ao bem. O Cristo pairava naquele grupo de almas afeiçoadas ao Evangelho. Todos provinham de experiências aflitivas em que temperaram o ânimo nos altos fornos dos testemunhos bem-vividos, compreendendo, desse modo, as reais finalidades da reencarnação. O mergulho na carne não constitui, exclusivamente, uma punição, processo de resgate de débitos, mas também santa oportunidade de crescimento e autorrealização. O corpo é a patrimônio divino de que nos devemos utilizar com respeito, consagrando-o aos mistérios enobrecedores aos quais se destina. Que instrumento de ascensão, é, também, campo feliz, quando amparado pelo amor, para fusões de tosas, por cujo intermédio a paternidade estreita a vida nos braços da redenção, facultando-se aos desafetos reencontros e reequilíbrios que os fazem amparar-se mutuamente, restabelecendo vínculos despedaçados e reestruturando realizações em sossobro. Na família Ferguson, o sofrimento abriu as áreas de semeação, em que o arado das expiações e das provações sulcou a terra adusta para a sementeira divina do Evangelho da vida. O Sr. Rafael, realmente vitorioso sobre si mesmo, guardava na face e no corpo os sinais e as mutilações das batalhas ásperas que tivera de travar para reencontrar-se. A forja de alta temperatura da ranceníase e o ácido das perturbações na consciência pejada de culpas modificaram-lhe a estrutura brutal do temperamento férreo, em cujo esforço soube aplicar as reservas de energia para os ingentes labores autoiluminativos. Quando o homem mau se decide a bondade, é ardente na recuperação do tempo mal baratado e na redenção de si mesmo. Tudo investe e nada teme até o encontro marcado com a consciência liberada. O reino dos seus deve ser tomado de assalto, porquanto, em modo renta decisão, desperdiçam-se os ensejos próprios e o veículo da oportunidade se destroça antes de colimar a meta. Isto devem compreender todos os discípulos do Consolador, decidindo-se, sem olhar para trás, ao avanço que pretendem empreender. Com as conquistas realizadas no período de internação hospitalar, talar, nosso amigo iniciava a produção do bem real, em si mesmo. Não fora sua única estada em Dax, em que malograram, mal fadado. Antes de envergar o corpo de Georges, estiveira, como governante mais arbitrário, decidindo destinos na velha fortaleza que se destaca, ainda, sobrancelha e dominadora, sobre a cidade, volver aos mesmos sítios a fim de recuperar-se, o que não conseguiu, agravando mais ainda as responsabilidades em face dos novos delitos que o tornaram ditoso o précido. Não se impõe uma sobrecarga difícil de conduzida ou insuportável, porque o amor jamais pune em todo e qualquer cometimento educativo. Em desdobramentos naturais pelo sono, o espírito relativamente lúcido recordava os deveres a que se devia impor e fixava na consciência atual o impositivo do trabalho, a fim de que as realizações beneficentes conseguissem diminuir as asiagas consequências dos disparates morais e desaires criminosos em que se envolveram reiteradas vezes. Em diversas circunstâncias, Dona Adelaide e o venerando na terça se conduziam nos sítios de desdita nas baixas esferas espirituais, onde padeciam com pares de antigas loucuras que não despertaram para as realidades da vida e careciam de socorro. Vítimas das circunstâncias, apresentavam-se enlouquecidos pelo ódio que os comburia, dementados pela monoideia da vingança e deformidades perispirituais estarrecedoras, como decorrência das próprias construções mentais e que se permitiam e sustentavam a preço de desgraça incessante. O antigo senhor da fortaleza sombre atemorizava-se, formulando projetos, sob a inspiração do Cristo, com olhos postos no futuro. Do passado, acompanhava o Dona Artemis, que lhe fora esposa fiel durante as mais arbitrárias imposições da selvageria de que era objeto, e perseverava, constante, procurando atenuar os males que perpetrava com esse René a bondosa junto aos infelizes e por eles intercessora. Quando a cidade pertencia ao viscondado de Bell, nos idos do século XIV, tempo em que a fortaleza fora levantada, a dor sublimada eçara a luz, enquanto o desnaturado com sorte mergulhava no abismo, donde se ofereceu para erguê-lo na atual reencarnação, nele colocando, pelas mãos de Cândido, uma das suas antigas vítimas, a mensagem libertadora de Jesus pela revelação espírita. É da lei que a vítima socorro o agressor, porque a claridade mergulha no fosso para clareá-lo e o auxílio sempre é proporcionado por quem se encontra em posição melhor e mais feliz. Esta, sem dúvida, a situação dos injustiçados, outrora perseguidos e mal-sinados, não revidam, antes doam perdão, elevam-se e depois descem para erguer os que caíram, estendendo-lhes mãos amigas, jubilosos por poderem ajudar na remoção dos escombros sob que jazem dos quais, benfeitores, hoje, se libertaram como suas vítimas e ontem. Cândido, à época, sofrera-lhe rude perseguição que resultara na morte impiedosa que lhe fora infligida. De formação social humilde, não agasalhou as labaredas do desejo da vingança, liberando-se, por sua vez, da insânia passada em hostes bárbaras, quando da invasão da Europa, progredindo, emulado pelo amor, não tivera dificuldade de aceitar a revelação espírita, que lhe chegou à alma, no santuário do lar humilde, onde recebera a formosa formação moral para o atual compromisso. Ao ensejo dos sacrifícios de Dona Artemis, em Dax, no passado medieval, Hermelinda for a sua irmã dedicada, que a substituíra pelo matrimônio imposto pelo cunhado, após a sua desencarnação, também sucumbindo sob os maus tratos e imposições do caprichoso e infeliz esposo, poucos anos depois, renascera para ajudar, vinculando-se pela consanguinidade e ao verdugo envolvendo a ser a irmã incomparável da cunhada. A programática dos mapeamentos reencarnatórios examina os antecedentes e as possibilidades ajustáveis para os mistérios elevados, quando estão em jogo tentamas relevantes de grupos espirituais em processo redentor. Foram, portanto, e sempre o são, conjugados esforços, examinadas circunstâncias, a fim de que o desertor do dever, o defraudador, não tenha como eximir-se a responsabilidade da refrega que interrompe, prejudica ou impede, escudando-se em justificativas ou excusando-se de culpa. O Sr. Rafael não passaria despercebido onde se apresentasse, claudicava significativamente, com alguns dedos mutilados e inconfundível expressão facial. Receou aparecer no centro, explicando que temia ferir a sensibilidade do próximo e expor os familiares a sofrimentos, a humilhações desnecessárias. Apesar das explicações honestas, que fundamentava em zelo por todos, a esposa e a cunhada demoveram-no, após ouvirem a sempre carinhosa e devotada Epifânia. Esta é a casa de Jesus, expuserá a médium, onde os filhos do Calvário, que somos quase todos, encontramos alento e amparo. Se aqui não viermos, para onde iremos? Que se não constrange o querido irmão Rafael e venha ajudar-nos, dando uma dose de humor oportuno, concluiu, sem dúvida não nos encontramos num salão social, em que a beleza do corpo desfila, pois não. Nossa disputa assume relevo mais expressivo. A aquisição da beleza da alma. Sem maiores esforços, ele passou a frequentar o núcleo, vencendo o constrangimento inicial e reencontrando a naturalidade, no que auxiliaram os confrades, que jamais lhe foram indiscretos, ou se interessaram, negativamente, e identificar as origens das suas limitações, unanimemente aproximaram-se do irmão ao quebrado de forças físicas, toda a via de espírito fortalecido, conduzindo, visíveis, as homenagens defluentes das batalhas travadas no campo da evolução. Na sociedade espírita, os homens devem valer pelos seus requisitos interiores, jamais pelas lantejoulas e aparatos da exterioridade. Como a caridade da descrição abre as portas para o exercício das outras modalidades de socorro, nunca deve ser esquecida no culto das realizações cristãs. A crítica mordaz, a censura azeda e a observação infeliz não podem receber acolhida onde se cultiva a mensagem do Evangelho. A fraternidade na palavra abre os braços para o posicionamento do coração e a atitude da mente, em ação benemérita, onde se agasalha a parasitose moral, não vigem as medidas profiláticas do Espírito do Senhor. No Francisco Xavier as atividades edificantes não facultavam tempo à ansiosidade, e nos estudos doutrinários exprobravam-se com veemência os descrimes morais, as frivolidades, arregimentando os servidores para as ações de autoburilamento, base para os empreendimentos de qualquer natureza superior. No aconchego da amizade espontânea, em que revelou através do tempo as excelências das novas disposições interiores, o Sr. Ferguson encontrou estímulos para prosseguir na tarefa. Engajou-se em serviço modesto, nos dias em que a esposa e a irmã se apresentavam para as realizações a que ali se entregavam. A mediunidade germelinda desdobrava-se, consoladora, no ministério desobsessivo a que se entregava de alma feliz. Concomitantemente, atuavam nos passes, em dias próprios, ao lado de Dona Artemis, que ganhou alcunha delicada de irmã doçura pela forma carinhosa com que recebia todos. O Sr. Rafael não esquecia os irmãos internados na colônia de Hansenianos. Uma compulsão de saudade e amortes na avalia dita. Confidenciou a esposa o propósito de cooperar junto aos amigos que ficaram. Receava pelo prosseguimento das realizações do clube do otimismo. A consorte, que o compreendia e achava justas as argumentações, estimulou a apresentar o problema ao Dr. Armando Passos, depois de uma das reuniões doutrinárias. Tão logo surgiu a ocasião, o ex-paciente explicou ao leprólogo os seus desejos. O médico ouviu com entusiasmo. É claro que lhe aceitamos ajuda, concordou, eufórico. Se recebemos o egresso que se não adapta quando retorna ao lar, como não aceitar a cooperação de quem triunfou? O antigo Hanseniano enrubeceu e, gaguejando, explicou. Há, apenas, um problema. Qual? O da locomoção. Não disponho de haveres para um veículo de aluguel conduzir-me. Se eu conseguisse, isto não será empeço. Diga quando quer ir e mandaremos buscá-lo no carro do serviço. Quando? Tenho pensado em passar dois dias da semana lá, indo pela manhã e volvendo ao entrar de ser acertado. Desde então, nos dois dias dentre os que não trabalhava no Francisco Xavier, o ex-leproso da alma adentrava-se pela colônia de agonia. Para ajudar, em nome de Jesus, retribuindo, em parcelas de amor, quanto receberam bênçãos eternos de felicidade. 28. As alegrias e os testemunhos. Pairava na família, tão rudimente provada pelos sucessivos testemunhos purificadores, uma psicosfera de paz, conquistada a preço elevado de silêncios, sacrifícios e dedicação pelo próximo. De Lisandra as notícias eram auspiciosas, assinalando seus progressos e reajustamento. A instância de Lisa, cooperava na enfermagem auxiliar, o que lhe constituía terapêutica valiosa, confiando poder retornar ao aconchego da família na primeira oportunidade. Suas cartas, agora, estavam repassadas de esperanças e otimismo. Ressuscitara, readquirindo forças para prosseguir nos cometimentos que lhe estavam destinados. Seis meses após o retorno do Sr. Rafael, foram celebradas as bodas de Gilberto e Tamires num clima de simplicidade e fé cristã. A solenidade se viu, pura e simples, fora o ato que os unia diante da legislação do país e perante os amigos, servindo de base legal para o compromisso moral que o amor selava em sua grandeza profunda. Singela recepção aos confrades e amigos mais chegados ao lado da nova acenalou a alegria de todos, num ambiente de festa e cordialidade fraternal. Do nosso lado, em comovida oração, Dona Adelaide suplicou bênçãos e amparo divino para os consortes, tendo em vista a gravidade com que consideramos os esponsalícios, especialmente quando realizados entre aqueles que se identificam com os postulados cristianíssimos da doutrina espírita. A união dos corpos sabemos preceder em compromissos de sublimação, dor, reajustamento e sombra, cuja violação sempre acarreta consequências penosas para ambos os consórcios, a fim de se evitarem os desaires e choques que, naturalmente, ocorrem numa convivência a dois, especialmente se o amor não se faz estruturar nas bases da tolerância e da compreensão, o companheirismo durante o noivado é de fundamental importância, facilitando maior e melhor identificação pessoal, bem como ensejando a reeducação dos futuros nubentes, que se compreenderão desde logo, sem as surpresas que decorrem das uniões precipitadas. Além disso, nunca se postergando o exame da responsabilidade na construção da família, os nubentes sabem que a progenitura é decorrência natural da comunhão física, através de cuja investidura retornam aqueles com os quais todos nos encontramos comprometidos, a fim de facultar-lhes o cadinho das abençoadas experiências terrenas. Os filhos, a possibilidade de recebê-los, convém merecer cuidadoso o exame dos candidatos ao matrimônio, que se não devem deixar envolver pelas modernas teorias anticoncepcionais, engendradas pelo egoísmo e pelo utilitarismo, com o respaldo na irresponsabilidade do doce famiente, sob a desculpa injustificável da explosão demográfica avassalante e insustentável em termos de futuro. Também cabe a consideração de que a ausência dos descendentes pelo corpo, como imposição redentora decorrente dos abusos pretéritos que propiciaram fundas lesões perispirituais a expressar-se na impossibilidade da fecundação, na esterilidade, não isenta ninguém da paternidade e maternidade espirituais, levando os casais, assim caracterizados, o condição de providenciais e abnegados pais de filhos de pais vivos, distendendo-se-lhes os braços socorristas e compassivos, para aconchegá-los de encontro ao coração, preservando-os da orfandade social, com o que se credenciam a reconquista dos valores mabaratados e das bênçãos da procriação outrora vilipendiadas. Gilberto e Tamires encontravam-se conscientizados quanto aos deveres e funções decorrentes do matrimônio. Contavam com a ajuda da fé espírita que os clareava por dentro e com o milagre do amor que os unia e sustentava. A programação dos destinos, exceção feita aos pontos capitais de cada vida, ajustada aos impositivos redentores indispensáveis à readaptação das ações anteriores, sofre sucessivas alterações resultantes do comportamento, das realizações, conquistas ou prejuízos a que a criatura está sujeita. No transejamento dos compromissos humanos, são previstas várias opções, em razão das atividades e injunções que se criam durante a velegiatura corporal. Construtor do destino, cada um o altera consoante e lhe apraz, desde que não se encontre na expiação irreversível, que funciona como cárcere compulsório do defraudador relitente que engendrou, pela teimosia ou revolta incessante, a constrição que o reeduca, a benefício dele próprio. Como ninguém se encontra destinado à dor, ao abandono, à infelicidade, as ocorrências afligentes são-lhe recursos salvadores de que se deve utilizar para crescer e aprimorar-se em espírito. Da mesma forma, as manifestações propiciatórias de felicidade, saúde, inteligência, afetos, independência econômica, longe de constituir-se prêmio ao merecimento, revelam-se como um empréstimo para investimentos superiores, aquisições de relevo para o bem comum, de que todos são convocados à prestação de contas, posteriormente. A vida física constitui-se de oportunidades, todas valiosas, com que o espírito se defronta, sob qualquer manifestação, para o seu aprimoramento, sua ascensão. O matrimônio, portanto, é oportunidade para a elaboração da família, a construção da sociedade. No lar encontram-se os fatores causais do mundo melhor, o desafortunado, do futuro, conforme a diretriz que se estabeleça para a família. Mesmo considerando a vasta cópia de espíritos necessitados de reencarnações compulsórias, nenhum deles, entretanto, retoma o mundo carnal para promover a desordem, estimular a anarquia, fomentar a anticultura ou a perversão de valores. Antes, pelo contrário, a vida material representa ensejo para que recebam diretrizes, educação, disciplina, orientação com que aplainem as arestas do primarismo, almejem por melhor posição moral, aspirem a mais amplas concessões da vida. Essa tarefa está reservada aos lares religiosos da Terra, muito especialmente aos cristãos da atualidade, lamentavelmente distraídos quanto aos deveres primeiros que lhes cabem no odiar no contexto social, divagando ou passeando por especulações adesistas, de conivência com a banalidade e a insensatez, longe dos padrões da responsabilidade do crescimento e da elevação moral. Não fosse a imposição das dores a sebas no lar Ferguson, e os impetos de violência, as induções criminógenas remanescentes do passado tê-lo iam comprometido muito mais, conspirando contra a felicidade que ora se permitiam anelar, antegozando-a, já, em larga escala, afeiçoando o seu bem do próximo, descobriram a técnica de fomentarem o próprio bem, esquecendo-se das limitações e dificuldades, dilataram-se no rumo dos sofredores, estimulando outros, que, sadios, se acreditavam sem meios para labores quitais. A dor, realizando a função de educadora, salvar-os. Assim, as disciplinas morais, os deveres espirituais cultivados na família promovem o progresso de seus membros, mesmo que procedentes das faixas inferiores da evolução, corrigindo más tendências, semeando ideias de solidariedade, ordem e justiça com que, de alguma forma, contribuirão para uma humanidade mais equilibrada. Tal não ocorrendo, no lar, serão os promotores das desditas individuais e coletivas, apoiados no desculpismo e na insanidade das justificações com que pretendem transferir as responsabilidades do próprio fracasso aos pais e às gerações transatas. A família cristã deve ser mais do que uma esperança para o futuro bem da sociedade terrestre, antes, desde já, alentadora realidade do presente. As atividades desenvolvidas pelo Sr. Rafael, no Clube do Otimismo, no Leprocônio, passaram a ser de alta valia para aquela comunidade segregada. Em prosseguimento ao labor, solicitou a direção lhe fosse permitido, dentro do espírito das leis brasileiras, que ali se abrisse uma célula espírita para a estudo e prática da doutrina codificada por Allan Kardec, o que lhe foi concedido, tendo-se em vista a folha de serviços desinteressados que mantinha na colônia, bem como considerada a exposição feliz que apresentou os responsáveis administrativos pela organização. Mesmo as duas religiosas, irmãs de caridade, que se entregavam ao socorro dos pacientes ali reclusos, não apresentaram qualquer ponderação em sentido contrário, em razão dos requisitos morais e das atividades desenvolvidas pelo apelante. Um ano, portanto, depois da igreção, o beneficiado conseguia de estender publicamente a quem interessasse, sem qualquer constrangimento, a orientação espírita cristã. As primeiras reuniões tiveram lugar no Clube do Otimismo, onde Cândido, em comovente exposição, desvelou a sua convicção entre aplausos e emoções de todos quantos o amavam e o consideravam diferente, em face do comportamento superior a que sempre se impôs. No Francisco Xavier, o doutor Armando Passos, com a quiescência da diretoria da Casa e o aplauso entusiasta de Epifânia, deu início a uma campanha de solidariedade para a construção da pequena sede do núcleo, na colônia, onde se poderia ministrar as valiosas lições do Espiritismo e os recursos fluidoterápicos do passe, da água magnetizada. As dádivas do alto reconfortavam os corações e dulcificavam os espíritos. Nesse inteirinho, os benfeitores de Lisandra, que se lhe afeiçoaram com carinho, comunicaram aos seus familiares que a sua permanência deveria ser dilatada, tendo em vista a necessidade de fixar-se nas disposições da saúde mental. Segundo a psiquiatria, o problema de que se fazia portadora era susceptível de recidiva, convindo que, aos primeiros sinais, o paciente recebesse medicação adequada, como já estava cooperando no frenocômio, na condição referida como auxiliar de enfermagem, e residindo com a Lisa e seus pais, era conveniente que se protelasse um pouco mais a sua estrada ali, de modo que a sua recuperação não corresse perigos que se podiam sanar por antecipação. Não obstante as saudades que todos mantinham, em razão, já, de sua prolongada ausência do lar, renunciando ao egoísmo, haviam sido concórdios com a providência a salutar. Na semana do matrimônio do irmão, escrever a lhe longa missiva, repassada de ternura, rogava-lhe a futura cunhada perdão pelos problemas que lhes causara, involuntariamente, e demonstrava sincero, profundo desejo de ressarcir-lhes os incômodos, as preocupações, buscando ser útil de algumas formas no futuro. A carta considerava acontecimentos juvenis e desnudava o irmão os tormentos que a constringiram naqueles dias. Em linguagem de fé e lealdade, buscava apoio nos seus sentimentos, agradecendo-lhe a conduta ao seu lado e o esforço quando a conduzira, confrangido, ao sanatório. Naturalmente que a pistola atingiu a meta, sensibilizando não somente os destinatários, como os demais familiares, que tomaram conhecimento do conteúdo por gentileza de Gilberto. O rapaz, comovido, pela primeira vez experimentou sincera piedade, e uma abençoada onda de ternura o envolveu em relação à irmã. Nesse comenos, embora o equilíbrio psíquico de que dava amostras, a saúde física passou a notar alterações. Como Lisa e os familiares já conhecessem os distúrbios anteriores de que fora vítima, aos sinais mais desconcertantes, resolveram consultar um leprólogo local que a submeteu a exames específicos, constatando o retorno da ranceníase. Colhidos pelo grave diagnóstico, em face da impossibilidade de ocultar-lhe os resultados, sugeriram a repetição do tratamento em circunstâncias equivalentes. Lisandra, no entanto, consciente das necessidades evolutivas, espírita que se considerava, após informar os pais sobre a ocorrência, confortando-os e acerenando-os com esperanças futuras, solicitou internamento. Não considerava desdolo, nem tinha de que envergonhar-se. Submetia-se, confiante, aos desígnios superiores da vida, sorvendo toda a amargura que lhe restava. Dispomos de recursos, alvitrou-lhe a amiga, consternada a traço para tratá-la sem a necessidade de um afastamento de nossa casa. Eu sei e agradeço, respondeu reconhecida. Tenho pensado muito, nos últimos tempos, a respeito da minha vida de martírios e renúncias. Só a reencarnação me projeta a luz nos inúmeros porquês que me afligem. Graças a isso, tenho resignação e confio em Deus, submetendo-me agora, com humildade, às determinações superiores. Nós, porém, não receamos. Compreendo e acredito. Este, todavia, é o meu momento de conviver com aqueles que, a minha semelhança, são comensais dos mesmos delitos. Com os conhecimentos espíritas, poderei animá-los e com a pequena experiência de auxiliar de enfermagem poderei ser útil à colônia. Após um silêncio oportuno, fitou a amiga com o pranto amarejar-lhe os olhos. Lisa, não chore, por favor. Não é tristeza nem mágoa. São saudades de todos. Receio que não voltarei a ver minhas adoradas mãe e tia, meu pai, meu irmão e cunhada com a visão terrena. Não diga isto. Ouça-me, por favor, enquanto a minha coragem no espírito. Ver-nos-emos todos os domingos. Não obstante, gostaria de rogar-lhe neste momento. Diga, minha querida irmã. Lisa abraçou Lisandra, que delicadamente afastou, e expôs. Algum dia, se possível, diga-lhes quanto eu os amei, ainda os amo agora e quanto sofro por havê-los afligido durante este longo exílio. Após a minha partida, embora não possua mérito algum, que reconheço não dispor, rogarei a Jesus abençoá-los e me irmanarei aos diligentes operários da caridade, a fim de diminuí-lhes as provas e dores. Que estendam Epifane, ao Cândido, ao doutor Armando a minha infinita gratidão. Parece uma despedida. Talvez sim. Como nunca nos separaremos e sabemos que a morte não interrompe a vida. Se-lhes-ei, a vocês aos seus afetuosos genitores, peranemente reconhecida. Diga-lhes por mim. Enquanto dialogava com a amiga, sua avó Adelaide a inspirava, mantendo a sustentação das forças, no momento importante da existência. Dois dias depois, rogar ao genitor de Liza que justificasse sua ausência do sanatório sob o pretexto de que retornara ao lar, sem tempo para as despedidas, deu ingresso na colônia de rancinianos da cidade em que horas se encontrava. A amiga e seu pai conduziram-na, deixando-a, macerados de dor. Quando os ferguson tiveram notícias da extensão dos novos sofrimentos que chegavam a Lisandra, não puderam reter as lágrimas, somente dominadas quando Hermelinda, inspirada pelo irmão Natécio, tomou de o Evangelho segundo o Espiritismo e, com a voz estrangulada, leu, ao acaso, a lição bem-aventurada dos aflitos, no capítulo V, cujo texto, muito conhecido de todos, adquiria nova dimensão e profundo significado naquele dorido momento. Natural que a dor lhes abatesse as forças, não, porém, a coragem ou a fé, cientificada, na palestra da noite, no centro espírita, Epifânia, conduída e solidária à aflição dos seus irmãos, os modernos filhos do Calvário, em preciosos argumentos inspirados pelo mentor, confortou-os, exortando-os à confiança integral em Deus e à gratidão pelas lutas novamente experimentadas. Lisandra, conforme fora intuída, e o dissera, não volveria em corpo físico, na atual conjuntura expurgadora, ao seio da família. 29. Últimas provações. Apesar da fé robusta que exornava o espírito da família Ferguson, retornaram à sensibilidade da senhora Artemis as apreensões anteriores, à expectativa lúrida de notícias mais afligentes. Recordava a filha querida e revia sempre melancólica e triste. Transitando pela áspera senda dos resgates, sem que houvesse fluído as alegrias inocentes da quadra primaveril, sempre evocava sob a constrição do longo martírio. Agora, quanto deveria estar padecendo? Perguntava sem longa reflexão. Gostaria de afagar-lhe a cabeça febril, enxugar-lhe o pranto de dor e soledade, nas longes terras em que as leis austeras da vida situaram para espungir. Para a sua ternura, ela continuava sendo a menina fugidia, silenciosa, imersa nos longos cismares que lhe desfiguraram a expressão da face, com o rictus fundo da amargura estampado, a solcar, sem termo, o olhar dorido, inquieto, os tiques nervosos. Nessas evocações, o afeto maternal desatava em lágrimas de imensa agonia, refugiado no silêncio da noite, a fim de não inspirar desânimo ou pessimismo, nem incitar, mesmo que indiretamente, o expôs-o a maior soma de aflição, que ele soptava com o estoicismo espartano. A prece era para macerar da mãezinha o lenço enxugador do pranto e da transpiração da agonia. No mergulho da oração a que se entregava, confiante, suplicava a mãe santíssima que amparasse a filhinha atrocidada pela força do imperioso ressarcimento. O sono a tomava, então, já avançadas as horas, quando, exaurida, era vencida pelo torpor do cansaço. Gilberto, ora em clima de felicidade conjugal, tinha a alma pungida ante a recidiva da Rancanias em Lisandra. Uma ternura nascida na piedade emoldurava a memória da irmã distante, cuja dor era compartilhada pela cariciosa Nontamires, que amava com espontânea afetividade. Nesse inteirinho, vencendo as antigas limitações, Lisandra sofria os acúleis do novo testemunho. Acolhida com espírito de caridade pelas religiosas da colônia, ocupou uma câmara agradável na enfermaria feminina, podendo ficar a sós. Os amigos e benfeitores conseguiram dar ao pequeno apartamento, graças à devotada Lisa, um aspecto alegre como se fora um cômodo de jovem sadia. Arranjos e decorações, móveis e utensílios convidavam ao conforto possível, em feliz tentativa de minimizar a situação aflitiva, o que se conseguiu regiamente. Iniciado o tratamento, o organismo de Lisandra reagiu violentamente, inspirando cuidados e vigilância especiais. A febre irrompeu devoradora e a enferma padeceu delírios prolongados, nos quais as imagens depressivas do passado eram liberadas em agoniadas explosões de riso e lágrimas alternadas, sob cujo efeito o corpo debilitado mais se depauperava. Uma semana depois do prolongamento da crise, a enfermeira-chefe, Carlinda, espírito afeiçoado ao bem e clarificado pela caridade cristã, a quem Lisa rogara assistência particular para sua pupila, por experiência, percebeu que a jovem não resistiria por muito tempo. Quando lhe ler o prontuário, notar o registro da disfunção cardíaca de que era portadora e compreendeu que as circunstâncias culminariam por vencê-la, resolveu-se telefonar a colega, dando-lhe ciência do estado delicado da recém-internada. À tarde do mesmo dia, acompanhada pelo pai e conduzindo um ramalhete de miúdas flores, de que a amiga tanto gostava, apresentou-se a visitá-la. Encontrou-a sob um vágado, saída de uma reação mais forte a um medicamento vigoroso. Estava desfigurada, Lisandra, com as alterações faciais visíveis a lhe deformarem a fisionomia. Sudores e abundante alagava, álgida. Auxiliando a encarregada, Lisa dispôs-se ao serviço da solidariedade. Momentos depois, a enferma, debilitada, retornou à razão e, ao defrontar os benfeitores, desenhou no rosto triste um sorriso de alegria misturado à gratidão. Com débil voz, que as lágrimas abafavam, referiu-se às emoções daqueles dias e à tranquilidade que a dominava. Ainda ontem, aduziu, com naturalidade, após o delírio, acalmei-me e sonhei com vovó. A venerável entidade abraçou-me com imenso calor e, exteriorizando uma alegria inefável, explicou-me que estava chegando o momento da minha libertação, depois do demorado cativeiro. A ave retida na gaiola das dores já se apresentava para voar. Lembrei-me, então, de mamãe, dos familiares, de vocês. Adivinhando-me a interrogação sem palavras, respondeu-me que logo poderia revê-los, estar ao seu lado, quanto me permitissem os recursos ao alcance. Aseverou-me que os meus pais sofreriam muito o aguilhão da saudade, por enquanto, na terra, incomparável tormento no entanto, que a providência, em transferindo-me para cá, preparava-os para esta mais expressiva separação. Silenciou um pouco, ofegante, lisa, sinceramente comovida, falou-lhe, sentiremos muito sua falta física. Você tem sido a irmã que eu sempre anelei por encontrar. Não nos afastaremos, porém, logo me passem os primeiros períodos de ajustamento, conforme asseverou-me vovó, e vouverei. Nunca lhes compensarei pelo quanto me proporcionaram. Ao lado de vocês, além da infância, foram os únicos dias de felicidade que frui nesta existência. Não conduzo mago alguma, a esta hora da despedida. Confio em Jesus e lamento não haver sabido utilizar-me convenientemente do tempo. Rogo lhes informar a mamãe, a titia que os meus últimos pensamentos estão sendo para o Senhor e para elas. Gostaria muito de dizer-lhes quanto as amo e não mereci poder fazê-lo. Que me perdoem tudo. Ofegava ante o esforço. Lisa, com as lágrimas em abundância, segurou a mão paterna, enquanto lhe orava com unção. Adeus. Jesus. Um desmaio, prenúncio da grande cirurgia, tomou Lisandra, que não vouveu mais a lucidez física, desencarnando ao anoitecer. Dona Adelaide informara antecipadamente a ocorrência prevista ao irmão Natercio que, a hora aprazada, acorreu para deslindar o espírito das últimas vinculações e dos liames com o corpo. Antes da meia-noite, Lisandra, após transpor o portal da vida física em extensão, penetrava na imortalidade, anestesiada, carinhosamente recebida pela avó. Cessadas as provas e expiação redentoras, retornava ao grande lar Isaurida, no entanto, em paz. A continu noite, foi expedido o telegrama à família, e o féretro se realizou no dia imediato. A antiga dama de Dax, que houver abusado do corpo e da posição social, experimentara os choques de retorno e superara as exigências que elaborou para si mesma, cumprindo todos os trâmites do processo libertador. A vida agrafa os regulamentos que ao homem compra a submeter-se, conforme a direção que dá as necessidades e aspirações. Como a humildade e a resignação lhe assinalassem os últimos meses da existência, pode ela transubstanciar as energias, o fluido vital e receber dos operosos benfeitores da técnica de desencarnação valioso concurso espiritual. Ao se operarem os mecanismos de separação do espírito, em referência aos despósios físicos, cuidou-se de, nas zonas ou centros da vida vegetativa, que são os últimos a serem movimentados em qualquer processo de desencarnação, extrair-se e dispersar-se convenientemente os fluidos mais densos, que poderiam servir de pasto à vampirização dos parasitas espirituais que habitam as necrópolis. Outro sim, graças à mudança de atitude mental que nela se operara, os inimigos e perturbadores que teimavam, em longo curso, por manter a constrição obsessiva e que lhe competia deles liberar-se, afastaram-se naturalmente, na sucessão do tempo. Quando a síncope cardíaca, em face do desgaste orgânico, interrompeu o equilíbrio da máquina física, muito fácil foi-nos a tarefa de completar o processo desencarnatório. Simultaneamente, a veneranda senhora Adelaide, que sabia estar no termo a jornada física da neta, providenciou com na terça a colocação de dois vigilantes que se revezavam no apartamento da enferma, assim esta se transferiu para o leprocômio. Convenientemente assistido, o recinto esteve resguardado dos malfeitores desencarnados que ali pululavam em exploração maléfica e demorada. Concluía-se com êxito, após ingentes esforços de parte a parte, o caso Rafael Lesandra, na sua primeira etapa, o porvir se encarregaria de dar curso ao programa evolutivo de que ninguém se poderá assumir, por conta da lei o impositivo do crescimento e da felicidade, embora os estágios espontâneos que cada criatura prefira nas instâncias de harmonia ou de dor, de felicidade ou desdita, de luz ou de sombra. A opção é pessoal, o impositivo da evolução é geral. O radiograma do infausto acontecimento colheu a família, se não em surpresa total, mas num golpe de aflição com que a desencarnação dos seres amados sempre se faz anunciar. Não obstante a fé que norteava a família, esta pungente saudade, que a distância física impõe pela desencarnação, fez-se presente entre as lágrimas espontâneas e as preces doridas e de suplica aos céus. Se tudo no modesto lar já eram saudades, as pequenas coisas representavam, para a família impungente dor, a presença delicada e triste de Lisandra ausente. A hora em que a notícia lhes chegou, a vitoriosa lutadora já se encontrava com os despósios orgânicos inumados, repousando em espírito em recinto próprio da nossa esfera de ação. Epifane, doutor Armando e Cândido foram notificados, comparecendo na noite seguinte ao lar visitado pela nova, inevitável provação. Embora traindo na face a presença da amargura, a família se apresentava com as disposições da fé espírita que a todos lenia e sustentava. Acompanhados pelas respectivas esposas, o médico e o enfermeiro trouxeram a solidariedade do afeto e da consideração que todos nos devemos à hora dos testemunhos. Epifane e o irmão Cássio Martins, diretor-presidente do Francisco Xavier, em nome do grupo, fizeram-se portadores dos protestos de amizade fraternal, compartilhando as emoções compreensíveis do momento. Dona Artemis, sempre nobre, solicitou que se fizesse um culto de gratidão ao pai de intercessão pela filhinha sempre viva, mediante alguns momentos de preces, no que foi apoiada com agrado por todos. Proferida como vedora oração pelo irmão Martins, suplicando as bênçãos do Senhor para todos, iniciou-se o serviço da luz. Hermelinda tomou de um evangelho e leu pausadamente a página sorteada para o momento. Os preciosos ensinos exarados no livro-roteiro caíam como bátegas de consolação sobre as feridas abertas pela agonia. Visivelmente comovida, a tia devotada de Lisandra prosseguiu. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, e a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e a atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende a gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que lhe tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo, Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida na pausa que se fez natural, reconfortante, aspirava-se uma psicosfera salutar, enquanto dulçorosas vibrações de harmonia pulsavam nos espíritos em contrição. Realmente não se poderia aguardar mais preciosos quão oportunos ensinamentos, verdadeira resposta do mundo espiritual às cogitações e saudades dos deambulantes na forma corporal. Nesse momento, Natércio, com o inconfundível acento de sabedoria, em psicofonia espontânea por Epifane, adicionou comentários formosos sobre o capítulo e referiu-se com terna alegria ao primeiro dia de Lisandra no grande lar, após a travessa e difícil, de que recolhia agora abençoados resultados, mediante o justo repouso que desfrutava, após o cansaço, as inquietações e os acerbos sofrimentos, mantivessem-se os familiares no clima de confiança e ternura, auxiliando-a na readaptação, no posterior despertamento, a fim de que ela pudesse prosseguir os compromissos que lhe faltavam cumprir. Adentrou alguns detalhes quanto à desencarnação da sua pupila espiritual, noticiou informes e ternura de Dona Adelaide, encerrando a preleção com elevada suplica ao Senhor da vida a benefício da recém-desencarnada, pelos que ficaram nos labores do corpo, nas batalhas da redenção e despediu-se. O irmão Martins encerrou aquele ato de fé, enquanto o ar balsâmico da natureza, no ambiente, saturava-se de sutis energias refazentes que procediam do nosso lado. Depois de breve conversação, os irmãos se retiraram, deixando a família em condições de prosseguir nas tarefas abraçadas. Dias após, a senhora Artemis, em missiva de reconhecimento profundo e comovedor, apresentou sua gratidão e sentimentos de afeto a Elizabeth e familiares, pelo quanto haviam contribuído para diminuir as penas da sua filha. A correspondência afetuosa estimulou a enfermeira a detalhar os últimos dias da amiga, narrando seus desejos e recomendações em documento de expressiva fé cristã, moldado na forja do amor e da certeza da vida em triunfo. 30. Novos rumos. O tempo, em sua marcha inexorável, se encarregou de diminuir a dor da saudade de Lisandra, embora não conseguisse apagar das mentes dos familiares as reminiscências queridas. O sofrimento nas almas submissas converte-se em adubo fértil com que estas se enriquecem de frutos de amor e paz. A família prosseguia na obediente faina da edificação do bem, sustentando os compromissos da assistência fraternal a que se afeiçoou. Em ocasião própria, transcorridos alguns pares de meses após o matrimônio de Gilberto e Tamires, fomos convocados pelo irmão Natercio para acompanhar o programa de resgates que iniciaria uma nova configuração dentro de um esquema adrede elaborado. Em reunião realizada em nosso plano, os cônjuges foram trazidos em desdobramento parcial pelo sono, a fim de tomarem conhecimento das tarefas futuras. O labor, que transcorreu no Centro Espírita Francisco Xavier, contou com a participação dos trabalhadores desencarnados e encarnados daquela colmeia cristã. Os genitores de Tamires foram também convocados, estando presentes os Ferguson, Cândido, Dr. Armando e Epifane, que acompanharam por largo tempo as colocações kármicas das personagens envolvidas na trama dos destinos. Os convidados, que conservaram regular lucidez, em se considerando o estágio evolutivo de cada um, experimentavam os júbilos decorrentes das surpresas agradáveis, comentando encontrarem-se às vésperas de acontecimentos vitosos. Sabiam-se reunidos por impositivo de superior vontade, e, diante do amorável Natércio, sentiam-se custodiados por verdadeiro anjo da caridade. Com a inflexão de voz inesquecível, o mensageiro da luz deu início à reunião. Irmãos queridos, que nos abençoe o Senhor! Estamos aqui reunidos, por mercedo o Pai, objetivando cometimentos futuros que nos dizem respeito desde agora e com os quais nos solidarizamos, perseguindo as metas superiores da vida. Ressumando nosso pretérito às realizações que produzimos e se esculpem em nosso espírito, constituindo-nos agasalho ou desvalimento, benefício ou desaire. Revivem em nós, sob circunstâncias próprias, fatos e acontecimentos com que nos acompliciamos, chamando-nos a atenção para os resultados felizes ou desditosos que somos obrigados a defrontar e atender. A roda das vidas sucessivas traz-nos de volta o que ficou para trás, em carência ou fartura, como efeito natural da marcha empreendida. Não sendo a vida mais do que uma sucessão de experiências no corpo e fora dele, formando um todo harmônico a impelir-nos para a frente, é compreensível que numa regularizemos o que noutra defraudamos, num ensejo recebamos o reforço que acumulamos no transato. O tempo na sua contínua arrumagem é um constante presente, condicionando-nos às ocorrências do ontem e do amanhã. Não raro nos acomodamos a tais limites, lamentando o passado, anelando pelo futuro, sem nos permitirmos usar convenientemente a hora atual. Valorizando o presente e atuando com equilíbrio, formaremos bases pretéritas e agiremos com posterior segurança, vivendo um hoje perene. De qualquer forma, valorizando ou desperdiçando a oportunidade, o carro da reencarnação nos convoca a responder pela aplicação das horas, nos sucessos que sempre nos alcançam, infalivelmente. O expositor silenciou em oportuna pausa e fitou os circunstantes atentos, que tinham os olhos nele postos. Dando prosseguimento, adiu, esclarecedor. Nenhuma ocorrência imprevista suceder-nos pela homagem ascensional. Bem informou Jesus. Quanto a vós até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados, numa demonstração eloquente de que tudo se encontra programado num esquema de equilíbrio e sabedoria transcendentes. Nossas atitudes, todavia, alteram os quadros das ocorrências a que estamos submetidos, apressando ou retardando nossa marcha, consoante a direção que imprimimos ao comportamento pessoal. Fala-se muito que a terra está invadida pelo caos e que a anarquia comanda governos e povos interessados nas questões da prepotência com que fomentam a miséria moral, geratriz de todas as outras, e que o monstro da guerra é uma constante nos seus diversos quadrantes. Argumenta-se que o desespero, engolpe e frene, arrasa esperanças e faz malograr ideais de felicidade, acompliciado é o egoísmo que devora as débeis florações da solidariedade e do amor. Comenta-se que o homem sucumbe inerme nas garras da opressão e, quando escapa, consome-se nas paixões dissolventes. Os quadros que se apresentam são, em verdade, deprimentes e apavoradores. Tudo, porém, porque a meridiana luz do Cristo parece submetidas densas nuvens dos interesses cavilosos, subservientes à indignidade e à violência, que temos feito do valioso patrimônio da fé. Qual a nossa real posição perante a vida? Quais os esforços que envidamos para modificar a situação vigente? Quando convidados à tarefa inapreciável do bem e da concórdia, escusamo-nos sob a alegação sofista e comoda de que nada ou quase nada representamos. No entanto, comprazamo-nos em engrossar as fileiras da ociosidade, se não do utilitarismo, da exploração, do servilismo. Todos somos responsáveis por tudo, possuindo valores expressivos que devemos investir no esforço representativo de modificar as atuais estruturas, apressando a técnica da vivência do cristianismo, ainda intacta no Evangelho, com que vitalizaremos as aspirações e esforços de enobrecimento para o mundo melhor de amanhã. Todo e qualquer contributo de sacrifício e abnegação, cota mínima de que possamos dispor, possui significação representativa. Nesse empreendimento ninguém se pode excusar de produzir e colaborar. Novamente silenciou por breves segundos, logo prosseguindo, ante a expectativa e atenção de todos nós. Jesus, meus irmãos, não é o simbólio estático do homem vencido, porém uma representação dinâmica do herói vitorioso em todas as frentes de batalha. Segui-lo é a honra que nos devemos disputar, entesorando na alma suas fortunas e teladando, pela nossa vivência atuante, do passado evangélico para este momento de transformações e violentos acontecimentos históricos. Parar na carreira desenfreada, a fim de meditar em torno dos objetivos elevados, é tarefa que ninguém consegue postegar, sem lhe sofrer os gravames. A onda volumosa das inquietações vai colhendo os desatentos e conduzindo-os, desestradamente, arrojando-os, por fim, destroçados, nas praias das frustrações e dos desencantos amargos. Estamos convidados a resistir, erguendo barreiras morais ante os descalabros do momento. Não nos é lícito ser coniventes com o que vai de encontro a nossa bendita convicção, somente porque está em moda aderir às vacuidades e incorporar as alucinações ao nosso modo de ser e de viver. O fracasso ético de uma nação decorre do desajuste moral da sua família. Quando alguém cai, a humanidade tomba com ele, se se ergue, a sociedade se levanta nele. Por esta razão, o esforço pessoal é muito significativo, de valor inapreciável a benefício de todos. Seja a nossa uma pequena colaboração de silêncio no tumulto e teremos diminuída a algazarra geral. Qualquer doação que vise a ordem e ao progresso deve ser considerada como de urgência. O espiritismo, facultando-nos o descortino da razão, graças aos postulados que nos conscientizam dos deveres perante a vida, possui uma dinâmica que nos induz ao avanço e nos conduz à vitória sobre nós mesmos. Aprendemos que estamos sitiados exteriormente por inimigos violentos, embora a doutrina nos desperte para identificar em nós mesmos, no egoísmo, nas paixões criminosas os piores adversários, os que jazem atuando nosso íntimo para o mundo exterior, mais difíceis de combatidos, são hábeis, mascarando-se, e, utopistas, ocultando-se em justificativas bem-udidas, sem embargo, falsas, de muita importância, portanto, este momento, todos os nossos momentos, acima das conjunções de dor e treva Jesus vela, paciente, aguardando-o por nossa decisão e integração definitiva nos rumos da verdade. Cada um pode converter-se em ponte para facultar ao amor atingir os que tombaram na outra borda, e sofrem, ali, sem acesso aos cimos, por falta de uma ligação. Cada qual se converte em irmão do próximo mais próximo, pensando em alçá-lo da queda em que se demore sustentá-lo nos primeiros novos passos. Dependerá do desejo salutar de nossa parte e preservar e manter os estados vigentes de relaxamento moral e social, ou modificar as paisagens terrenas, iniciando a empresa em nós mesmos, desde agora, estes dias resultam dos dias passados que se caracterizaram por uma sementeira infeliz. O futuro, no entanto, encontra-se aqui, a depender de nós todos e de cada um em particular. Não mais adiemos o instante da nossa libertação, nem nos consideremos incapazes de apressar a hora do progresso moral e da felicidade real na Terra. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandji Audiobook. À medida em que falava, dávamos conta de que a sala modesta fora revestida de substância especial, que iridescia, estimulada pelas vibrações ambiente, surgindo, em luz, festões de rosas, graciosamente dispostos em forma de colunas florais, olorizando suavemente o recinto. O benfeitor assumira uma radiosa beleza que se exteriorizava, como a impregnar-nos todos de desconhecida paz. Na pausa que se fez natural, fomos atraídos de volta ao círculo em que nos encontrávamos e percebemos-nos emocionados, após avançar pelas trilhas do futuro que nos cabia vencer, teledirigidos pelo verbo fluente, conselheiral, que se nos afigurava constituído por ideoplastias que se materializavam, mediante sutil complexo e mecanismo desconhecidos para o nosso entendimento. Ao tempo em que o ouvíamos, retratava-se em nós o conteúdo da mensagem, tornando-nos, igualmente, partícipes das cenas que se desenrolavam diante dos nossos olhos. Nesse instante, o venerável Naterso deu curso à palestra. A nossa meta é atingir hoje diz respeito aos novos rumos que deveremos dar no caso que fala mais diretamente a família Ferguson. Ao mesmo momento, deram entrada na sala em festa Alisandra, perfeitamente refeita, e Hermínio López, ainda em processo de demorada convalescência, amparados por diligentes enfermeiros da nossa esfera. A jovem aproximou-se dos familiares e abraçou-os, refusivamente, teleconduzida por Dona Adelaide, enquanto o antigo adversário foi acomodado em local próprio, no círculo atencioso. As emoções do reencontro sensibilizaram-nos a todos. Trocaram-se palavras de doces esperanças e sinceras gratidões. A drede preparada para o momento e bem conduzida pela mente vigilante da avó, Alisandra expressava-se com facilidade, comunicando-se com o natural desembaraço. A vitória sobre as lutas asperremas havia credenciado para aquela hora de paz e alegria. Acomodando-se entre os pais e segurando, ternamente, a mão da genitora, por orientação de Dona Adelaide, aquietou-se. Ato contínuo, o missionário desencarnado prosseguiu. Temos em Alisandra o exemplo que corresponde à parábola do filho pródigo. Sofridas mil vicissitudes, resolveu-se pelo retorno ao lar, dispondo-se, honestamente, a reconhecer os erros originados da intemperância e a refazer as experiências inditosas sob o alto contributo de dor com que se pôde reabilitar. Assim o fez, e os resultados tornaram-se-lhe abençoada a messe de reconforto e felicidade. Entretanto, muito ainda deve ser feito. Cessada a dívida, surge a hora dos investimentos em relação ao futuro. Desafetos e vítimas rogam oportunidade de crescimento e redenção. O nosso Hermínio, quanto a la mesma, carece da benção de um novo corpo, devendo, porém, seguir-lhe à frente, aguardando-o anular, na mesma família, para que a fraternidade legítima lhes anule as últimas reminiscências do sexo em desvario e o amor real se lhes entronize nos corações. Seria esta salutar a oportunidade de reunir novamente Georges, Annette, Hermínio e Júli sobre o mesmo teto, enquanto as mãos de Hermelinda e de Dona Artemis pudessem inflorescer-se no carinho aos sobrinhos netos e aos netos, respectivamente, que lhes chegassem como coroamento da jornada de lutas vitosas. Todavia, sem qualquer imposição ou violência aos propósitos dos nossos Gilberto e Tamires, uma trama edificante dos destinos abrires e a novas perspectivas para a felicidade futura de todos. Necessário, se não indispensável, que os erros cometidos em existências pretéritas, através de outros corpos, sejam devidamente reparados. Calou-se, novamente, um pouco. Os familiares tinham túmidos os corações pela emoção superior do momento. Epifane, inspiradamente, acercou-se do casal, e, segurando as mãos de ambos os nubentes, interrogou. Então, serão os filhos dos seus corpos, porém pupilos dos nossos corações, que dizem, Tamires, visivelmente emocionada, fixou o esposo constrangido, reticente, O que não farei por amor, exclamou, tocada pelo sadio desejo de construir a família. Sempre anelei pela glória da maternidade e já pensava em tornar-me mãe da carne alheia, caso não pudesse ser honrada em mim mesma. Penso que o lar somente se completa quando deixa de ser a casa dos cônjuges, para tornar-se o ninho abençoado da família. Não receemos, meu amor. O perdão que não enseja a reabilitação é anestésico da consciência, e o espírita que mantém receios de qualquer natureza ainda não encontrou Jesus. A voz clara atimbrava a modulação evangélica da cristã decidida e fiel ao Senhor. Hermínio e Lisandra fixaram os olhos ansiosos no futuro genitor, enquanto o silêncio aguardava. Gilberto ergueu-se, e, dirigindo a palavra ao mentor e olhar aos candidatos à reencarnação, respondeu, Neste sagrado teto, onde vigem o amor e a caridade de nosso Pai, não se pode refugiar a pusilanimidade nem a hipocrisia. Todos conhecem as minhas imperfeições. Por momento rápido me assaltaram receios e tristezas, decorrentes da inferioridade que me é peculiar. Encorajou-me a decisão a oportuna interferência da esposa querida, e, muito sensibilizado, rogo a vossa ajuda, amado benfeitor, suplicando ao Senhor de todos nós que nos conceda, a minha e a minha esposa, a subida honra, que reconhecemos não merecer, de podermos receber os irmãos Hermínio e Lisandra de volta ao corpo e à ternura do nosso coração. Não pôde continuar, embargado pela emoção do momento e da responsabilidade que assumira. Louvado seja o Pai Celestial, concluiu o amoroso irmão Natércio. O Senhor Rafael e Dona Artemis abraçaram o filho e a Nora, o mesmo fazendo os familiares de Tamires, parabenizando-os. Lisandra e Hermínio foram carinosamente saudados pelos demais amigos presentes, enquanto os comentários entreteciam consoladoras considerações em torno do porvir. Epifane, adestrada em atividades que tais, dialogava com o instrutor espiritual, e a alegria geral era o selo da mansidão e da misericórdia do Cristo em todos os espíritos. O irmão Natércio acercou-se dos futuros pais e esclareceu-lhes que, no transcurso daquela mesma semana, ele e nós iríamos em visita ao seu lar, a fim de darmos início ao processo reencarnatório de Hermínio, que seria seguido, posteriormente, por Lisandra. O Senhor Rafael, com muito respeito e emotividade, perguntou ao mentor, atento, os meus olhos carnais verão o neto e alcançarão a chegada da netinha. Como não? Está programado que as suas mãos doridas deverão unir as duas ter nas mãos deles nos primeiros encontros da fraternidade e ajudá-los no amor a nosso pai. Após a tormenta demorada chega a paz da abundância tranquilizadora. Traz-se eu poderia saber algo em torno de Julius Henry, a quem tanto prejudiquei. Como ser-lhe útil, ajudá-lo? Já retornou a terra e passará pela doana da porta do seu coração, em momento próprio. A mais eficiente forma de auxiliar-lhe é prosseguir ajudando em cada irmão do caminho a humanidade inteira. Na terça hora eu olhou a face com um delicado sorriso. Chegava o momento da despedida, do encerramento da reunião. O dirigente espiritual, ante o rumo que estava traçado para a família Ferguson, que emergia da expiação, das provações, das ásperas obsessões, a fim de caminhar na direção da felicidade, desejando encerrar o capítulo mais tormentoso das tramas dos seus destinos, pediu-nos expressar, através da oração, o júbilo de todos, naquele instante ditoso. Sem qualquer delonga, recolhemos-nos com verdadeira unção e oramos. Divino Benfeitor, amanhecem nossos caminhos. Há sombras da noite moral insistente e diluenciante a claridade que nos visita. Em todos os trâmites de dor e inquietação foste a nossa segurança e o nosso apoio. Sempre experimentamos a dita de fruir a Tua presença. No dia novo, segue conosco, Jesus, a fim de que não o noblemos com a treva teimosa que ainda perdura em nós, por culpa nossa. Se não podermos alcançar, por enquanto, os alcantes dourados, nos tentamos da ascensão que nos destinas, faculta-nos embelezar as escarpas, a fim de melhorarmos a paisagem para os que vêm, corajosos, depois de nós. Se não conseguirmos o êxito por nossa imprevidência, enseja-nos, ao menos, a sabedoria que impede o acompliciamento com o crime. Ensina-nos a valorizar o tempo, aplicando-o com elevação. Não nos concedas a hora vazia, a fim de que a ociosidade não nos entorpeça o caráter. Nós, que temos vivido em fugas incessantes, agora te suplicamos a coragem e o destemer para o avanço do espírito robustecido pela fé e dignificado pelo sacrosanto sentimento do amor. Permite que façamos sempre segundo a tua e não a nossa vontade, por seres o caminho, a verdade e a vida, que todos anelamos. Senhor, despede-nos em tua santa paz. Lá fora a manhã clareava, em festa de luz e cor, a noite em retirada. Novos rumos nos convidavam a prosseguir com Jesus, aguardando o futuro. Fim. Se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, curta e compartilhe, assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. E para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos, pois nem todos os vídeos publicados são notificados pelo YouTube. Obrigado. E aí 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 E aí